Bom, vamos lá. Está dando para ver a tela, Joaquim? Tranquilo? Está dando para ver? Está dando? Sim, está dando, sim. Para mim está travando muito a internet, é que está pesada, mas vamos tentando. Mas aqui eu estou conseguindo ver bem. Estão conseguindo ver bem? Sim, sim. Vamos embora, vamos embora. Joia, pessoal, sendo essa uma disciplina de colegiamento energético, acho que vocês sabem que é absolutamente tudo, mas não é tudo mais ou menos, é tudo sem exceção de energia. Tudo sem exceção de energia. Tudo, tudo. Todas as atividades humanas podem ser convertidas em energia. Quem gosta de estudar o universo, e vocês que estão em engenharia, provavelmente, sabe que no início era tudo energia. Não existia massa. A massa veio muito tempo depois, quando a energia começa a esfriar. Então, tudo energia. Vamos pensar primeiro como é que a gente faz tijolo, porque a fotossíntese nada mais é do que isso aí. Tijolo, eu pego barro, misturo com água, sol, energia solar, e aí, nesse trabalho, eu consigo montar um tijolo. E eu consigo fazer uma pedreirocíntese. Não é de fotossíntese, não é de fotossíntese, não é de qualquer coisa, é tudo igual. Chega a ser monótono, como a natureza não faz nada diferente. É tudo a mesma coisa. Então, se eu pegar um cara, um pedreiro, e esse pedreiro pegar esse barro, esses tijolos, ele faz uma parede. Só que para isso, eu preciso de dar energia para o pedreiro. Isso não é de graça. Como eu disse, é tudo energia, eu tenho que converter uma coisa na outra. E a partir dessa super simplicidade da argamassa, eu acho que o Joaquim caiu em algum momento aqui, ele deve entrar de novo. Eu estou aqui, Gonçalo. Desculpe, Joaquim, acho que alguém caiu. Acho que é o Fernando que caiu. Não, tá. Eu só tive que fechar temporariamente, porque está muito... A câmera, não. Porque está muito instável. Mas daqui a pouco eu vou ver. Claro, eu pensei que você tinha caído. Bom. Então, pessoal, na lógica da vida, como em qualquer lógica, você começa, né, do quase zero. E aí, jogando energia, você vai fazendo coisas mais complexas. Do tijolo, você consegue construir uma casa. De uma casa, você consegue construir uma cidade. De uma cidade, você consegue construir uma super metrópole. E aí a coisa vai. E todo esse tijolo, ele pode ser, né, você pode pegar uma cidade, quebrar ela toda e reconstruir a sua cidade, utilizando essa mesma matéria-prima original e refazendo os tijolos. Tranquilo? Tranquilo? Existe. Existe uma coisa muito importante. Todos vocês estudaram isso, né, as leis da termodinâmica, que fala da entropia, do organizado para a desorganização. Mas eu vou sugerir a vocês fortemente, eu esqueci de botar aí, que vocês estudem um pouco. o vídeo no YouTube, eu posso mandar depois no finalzinho, sobre o fenômeno da emergência. Emergência. Emergência de emergir, né? Quando as organizações acontecem, e esse é um fenômeno, que hoje em dia está sendo matematicamente estudado, né? Para que a gente entenda que não é entropia apenas, né, que comanda o universo, mas existem outros fatores, como o fator da emergência. Bom, pessoal, essa mágica, né, essa mágica, é a mágica da energia, né? Ela, ela começa, ela começa com o sol, né, que pega a água, né? Essa água, ela é condensada, essa energia vira, por isso que a água é tão importante, né? A água tem vários estados, você pode jogar energia, ela vai mudando de estado. Então, essa água, ela é elevada, essa água elevada, ela pode descer, e essa água, ao descer, né, eu posso colocar aqui uma turbina, e se eu colocar essa turbina, eu consigo converter isso em energia elétrica, né? E essa energia elétrica, eu posso utilizar para acender uma lâmpada, ou, né, eu posso utilizar para armazená-la sobre uma forma de bateria, né? Bateria é um armazenador, uma armazenador de energia. Então, isso aqui eu posso pegar, né, no exemplo de um carro elétrico, mais qualquer coisa, beleza. Vamos ver agora, então, o que é que é a fotossíntese, que nada mais é do que isso que eu mostrei até aqui. Se você dissesse, ó, beleza, pra bom pra mim, posso ir embora, já entendi o que é fotossíntese, né? É isso mesmo, é só isso. Só que com outros, com outros reatores, com outros elementos, né? Água, sol, e agora, ao invés da argila, eu vou usar o CO2, tá bom? Ao invés da argila, eu vou usar o CO2. E aí, a primeira molécula que aparece nessa aula, mas eu vou pedir pra vocês, pessoal, quando, geralmente, o cara, é a minha experiência, né? O cara, quando olha uma molécula, ele bota no off, ele diz, pô, não vou entender se é merda mesmo, pô, já desligar, já pensar outra coisa, que eu ganho mais tempo. Não façam isso. Esse negócio é simples demais, tá bom? Esse negócio é simples demais. Eu peguei aqui um negócio que eu tenho aqui. É disso aqui que a gente tá falando. Né? Isso aqui é uma molécula de... Uma molécula, desculpe, é um átomo de hidrogênio. Toda a energia tá aqui. A gente hoje fala, ah, o hidrogênio, sempre foi o hidrogênio. Sempre, sempre. No início do universo, quando a energia começou a diminuir a temperatura, e você começou a ter próton, né? Nêutron, na verdade, as partículas fundamentais, mas de qualquer maneira, o primeiro átomo que surge é o átomo de hidrogênio, é ele que queima nos sóis, no universo e tal, é o início de tudo. E do ponto de vista químico, Que a gente não traz o núcleo, trata dos elétrons, é a energia que tá aqui, que pode ser transferida de um lado pro outro. Então, isso aqui, né? É o oxigênio, né? Representado em vermelho. Então, quando eu conecto esse hidrogênio, né? Como se fosse saber, festa, que você tem azeitona, azeitona que você enfia num palito, né? E esse palito você enfia pelo menos um queijo, é a mesma coisa. Energia que você enfiou, palitou num, né? No outro átomo, que no caso aqui é o átomo de oxigênio, e fez a água, que é a coisa mais espetacular que existe, né? O nosso planeta no início não tinha água, era um planeta seco, só que foram justamente meteoros, cometas, que bateram na gente aqui, né? E vieram trazendo água de lugares mais frios, né? Porque a gente não era... Bom, beleza, pessoal? E aqui, um outro cara super importante, né? Que é o que faz, que é o que faz a vida, que é o carbono, né? Que é o carbono. E aqui, uma molécula de CO2, né? Uma molécula de CO2. Tá vendo aqui? Espetado, né? Espetado, com duas ligações, tal, papá, papá, beleza. Bom, vamos indo, vamos indo. A gente vai usar essas figurinhas aqui ao longo do tempo e eu vou de novo. Se vocês tiverem qualquer pergunta, pode perguntar qualquer coisa, pode perguntar qualquer bobagem que eu arrumo de um jeito e volto a ter uma pergunta inteligente. Pode perguntar qualquer coisa. pessoal, o fato é que essa glicose que está aqui, ó, que está aqui representada, que é essa molécula aqui, ó, que é essa molécula aqui, ó, e aqui vocês começam a perceber o que é que tem nela. Olha que interessante, né? Primeiro, uma cadeia de carbono. Por quê? Porque carbono é um cara muito interativo, tá bom? Carbono, se tivesse uma rede social molecular, carbono é o cara, é o influencer. Sabe como é que é? É verdade. Esse cara interage com todo mundo, porra, interage, às vezes ele dá elétron, às vezes ele toma elétron, é um cara legal, legal mesmo. O oxigênio é ultra egoísta, esse sacana não dá pra ninguém, ele pega. E o hidrogênio é o doador universal, é aquele cara legalzão. Você vê, não é por acaso que tudo na vida tem polo, né? Então o hidrogênio é uma espécie de irmã dulce. O oxigênio é uma espécie eu não vou tratar de política aqui, mas pense em uma política que o pior do mundo é ele, tá bom? E o carbono é o cara do meio. Não é exatamente o centrão, mas é uma coisa parecida. Tá vendo que é? Bom, o fato é que carbono consegue juntar com carbono e com isso ele consegue puxar um monte de hidrogênio. Como eu falei no início, é no hidrogênio que tem energia. Então esse cara aqui é uma bateria. nós somos uma grande bateria de carbono. Quando o cara fala por aí, eu assisti outro filme, o filme até é aquele Will Smith, um documentário bem intencionado pra caramba, eu não me lembro, acho que era uma pedra, não sei o que lá. Bom, mas aí eu olhei demonizando o CO2, temos que acabar com o CO2. Quer dizer, isso é de uma estupidez, de tudo, tudo mais, isso acaba com você, meu amigo. Nós somos CO2 reciclado. Toda a energia orgânica é CO2 reciclada. entendei na lógica, não é? Entendei na lógica, está aqui, espetado, um monte de hidrogênio, ou seja, cheio de energia, só que aqui, você tem oxigênio também e é isso que caracteriza a vida. Quando você bota petróleo, tira esses oxigênios, o resto é petróleo. Então, tirou oxigênio, bom. Mas vamos lá. Então, galera, de novo, a glicose é uma espécie de peça de lego da vida, e essa peça de lego permite a complexidade que a gente vê aqui em uma árvore, que a gente vê aqui em uma floresta, que é um monte de complexidade, e, novamente, nós temos a possibilidade de reutilizar, ou seja, essas moléculas de glicose, elas podem se conectar, por exemplo, uma com a outra e formar saluoso, como aqui, a planta na mesa. Isso aqui é glicose pura conectada uma na outra. Mas eu posso pegar o arroz também, a glicose pura junto uma na outra, o amido, eu posso pegar essa glicose, quebrar, quando eu como, por exemplo, o arroz, ela vira glicose novamente, e ela entra em meu metabolismo, e ela faz o ser humano tudo passa pela glicose, que você decora com outros átomos, como nitrogênio, oxigênio, enxofre e tal, mas a lógica, a lógica é essa. Pessoal, vocês, acho que não tinham, quem aí é engenheiro químico? Alguém é engenheiro químico? Engenheiro químico, tem algum aí? Eu. Fernando, você é engenheiro químico. Meu amigo Fernando, o que é que é um catalisador? Conta aí pra gente, vai. É uma substância que acelera a reação. Ela entra e sai desse processo de reação sem se modificar no sentido estrito e ele aumenta a velocidade dessa reação, ou seja, ele diminui a energia de ativação dessa reação. Opa, golaço, golaço. Você já viu algum catalisador na engenharia química? Quer dizer, algum reator tendo catalisadores na engenharia química? Sim. Quantos catalisadores você já trabalhou de uma vez só? Que eu trabalhei especificamente um só. Um só, né? Quer dizer, você não é ator, você enfia um catalisador, entra um substrato e sai um produto. Sim. Pronto. A vida é isso. Pessoal, aqui é um catalisador. Eu tenho, então, um substrato A, que como o Fernando já explicou, ele consegue converter com baixa energia de ativação, baixa energia de ativação, na substância B. Para isso, por exemplo, aqui, ele utiliza energia quando a reação é endotérmica, se a reação fosse a térmica, ele fosse a energia, e ele também pode utilizar o que a gente chama de cofator. Por exemplo, vitaminas. Vitaminas são todas cofatores. E ela é vitamina porque a gente não consegue produzir. Mas a gente tem um monte de cofator que a gente consegue produzir. O que a gente não consegue produzir, a gente tem que comer, é vitamina. bom. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nesses dois símbolos, esse aqui de energia e esse aqui de uma... um cofator, um cofator, quer dizer, você está colocando alguma coisa no sistema e aí vira B, decorado com essa coisa adicional que foi colocada no sistema, essa energia adicional sobre a forma química que foi colocada no sistema, geralmente hidrogênio, e isso também pode voltar a reação, geralmente ela é irreversível, embora, às vezes, necessita de tanta energia que na prática ela é irreversível. Mas, Fernando, vamos agora para o seu reator. Você fez reatores da engenharia química, eu vou mostrar agora a vocês uma pequena parte de um reator da biologia. Dá para ver aí? Pessoal, eu enxergo o mundo com três coisas, sabe? Um microscópio, em que a complexidade é infinita, um telescópio, em que a complexidade é infinita, e hoje em dia um satélite, que a gente consegue enxergar de fora para dentro. Cada um de nós tem trilhões de células. Cada uma dessas células tem cerca, eu vou simplificar, mas cerca de 25 a 30 mil genes em operação, gerando cada uma das células milhares de reações metabólicas ocorrendo em paralelo. E para que essas reações metabólicas ocorram, isso aqui, eu não sei se dá para enxergar direito, mas aqui, por exemplo, eu estou representando uma molécula que a partir de uma enzima é convertida em outra e por aí vai. Em cada um desses pontinhos aqui, tem uma enzima trabalhando. Então, Fernando, imagine esse catalisador que é, por exemplo, um micro-organismo quando produz etanol. É uma loucura. É uma loucura. Por isso que é quase uma mágica. E a gente, muitas vezes, confunde vida com metabolismo. Pessoal, vocês devem ter estudado isso, o vírus é vivo, o vírus não é vivo. Espera, calma lá. É óbvio que o vírus é vivo. O vírus não tem metabolismo próprio. Ele precisa interagir com um ambiente metabólico de outro lado. É vivo, óbvio. Bom, eu queria chamar aqui a atenção, esse é um recorte do metabolismo celular, e nesse recorte eu peguei a parte da fotossíntese, que a gente vai começar a olhar com um pouco mais de detalhe, mas você vê, ela é uma espécie de um módulo imerso em um catalisador. ela é a casa de força imerso em um conjunto de reações. Vamos olhar ela com um pouco mais de detalhe. Por favor, de novo, não se assustem com nada disso, isso é simplão, é só a gente botar foco no que a gente quer, lembrando que molécula é coisa simples. E eu vou chamar atenção aqui para vocês de algumas moléculas, tá bom? Aqui entra a luz do sol, tá certo? Percebam o seguinte, lembra que eu falei para vocês, né? Que a água está aqui, com os dois elétrons dela. A mágica da fotossíntese é conseguir pegar essa água, ó, não se preocupe que eu vou repetir isso mais cem vezes daqui para frente, desenhando, com imagem, mas se vocês entenderem a lógica, sabe? E é muito bom que seja primeiro difícil, porque o estresse é uma coisa que gera os caminhos dos nossos neurônios. Então, pessoal, a primeira coisa é essa água aqui, ó, liberar os hidrogênios, né? Os hidrogênios. E ao liberar os hidrogênios sob a forma de elétron para a cadeia, né? Para a cadeia, você vê, o H+, vem para cá, né? O elétron começa a passar por um conjunto de transformadores que a gente não vê, tranquilo, é a mesma coisa que vocês fazem, e aqui libera-se o oxigênio, né? Porque o oxigênio, ele consegue se reorganizar com ele mesmo, né? Virou dois, rearranja os elétrons e permite que isso aconteça. Bom, beleza. Percebam aqui, pessoal, uma coisa que eu falei, né? Que é aquele cofator, aqui existe uma espécie de um... Sabe aqueles cartões de recarga, né? Pô, tô sem dinheiro nenhum no meu cartão, vou botar no banco, pá, recarrego. É a mesma coisa. O sistema vai pegar esse cofator chamado NADPH, né? E ele tá descarregado e o sistema vai carregar ele pra NADPH+. Ou seja, vai converter a energia do Sol, né? Já em uma molécula carregada, né? Tava descarregado, tava sem hidrogênio, lembrando que hidrogênio é energia, e carregou ele pra estar cheio de hidrogênio. Exatamente como acontece no cartão, no cartão de recarga. Lembra da energia que eu falei pra vocês? Aqui tá a energia, o ATP, né? Mesma coisa, aqui a energia química, que a gente vai ver. Quantas vezes a gente, criança, né? Menino, como é peixe, como não sei o que lá. Antigamente tinha aquele fosfosol, quando era moleque, né? Fósforo, pra que que é o fósforo? O fósforo, quando ele se liga ao sistema, ele é uma reação de muita energia. Então, quando você tem energia, energiza o fósforo, o fósforo conecta ao sistema, aí o sistema fica energizado. E a beleza do negócio é que o fósforo sai, e quando ele sai, ele libera a energia que ele pegou. E essa energia que ele pegou pode ser capturada em outras coisas. o homem é um super copiador. Nosso cérebro é uma máquina de cópia. A gente copia o que a natureza fez. Sabe a moeda que a gente utiliza no nosso dia a dia? A gente copiou isso de uma solução da natureza. E a solução da natureza é essa aqui, é o ATP. O homem não inventa nada, o homem só copia. Tá tudo na natureza. Se a gente entende a natureza, meu amigo, fica muito mais fácil de entender de entender qualquer coisa. Então, aqui, pessoal, é o ATP, é a moeda, é a bateria. Você energizou ela de uma outra forma. E lembra do CO2? Aqui, o nosso barro, que com esse sistema que a gente vai ver, ele é fixado. CO2 é uma molécula só. E aí, vamos pegar um outro detalhe. Por favor, preste atenção nessa via aqui. Aqui está a fotossíntese e da fotossíntese tem uma saída. Tem uma saída. Tem essa seta aqui em vermelho. E essa saída entra nessa avenida. E no final dessa avenida, a gente tem a glicose. É só isso a fotossíntese. Joaquinha, podia terminar aqui. Tá bom? Todo mundo entendeu? Beleza, acabou. Só que agora a gente vai pegar isso aqui e ir para os detalhes. Pessoal, alguma dúvida? Alguém não entendeu a lógica? De novo, a gente tem um super reator, Fernando, que ao invés de um catalisador, tem um monte. Os catalisadores são proteínas. O que os genes fazem é justamente codificar as proteínas. Ah, genoma. Por que genoma é importante? Porque olhando o genoma são os catalisadores que o organismo tem. E esses catalisadores é quem faz essas reações todas. Aqui a gente deu um recorde na fotossíntese. Eu já falei, a água é o doador dos hidrogênios, que são unidade de energia que consegue se separar em um próton e um elétron e o elétron começa a passar por uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai desgastando, vai reduzindo o nível de energia do hidrogênio e convertendo em uma energia química. Primeiro, sobre a forma desse NADP que vira NADPH, ou seja, era um cartão descarregado, vira um cartão carregado. Sobre a forma de ATP, que é uma energia, uma bateria fácil de você conectar em qualquer sistema, para energizar qualquer sistema. E isso aqui é utilizado para fixar o CO2 sobre a forma de glicose, que essa já é uma bateria de maior nível, sabe? É como se o ATP fosse um capacitor. Pega energia, dispara rápido. Mas depois essa energia tem que ser fixada em estruturas maiores. Qual é a estrutura maior? A glicose de uma coisa maior. Depois isso aí vai sendo fixado em amido, que é um monte de glicose junto. Ou fixado em madeira para a estrutura. Vocês entenderam a lógica? É só isso a lógica. É só isso. O resto está em frente. Vamos em frente, pessoal. Marcelo, tem uma pergunta. Quem falou? Oi, alguém perguntou alguma coisa, pessoal? Alguém falou, mas ficou mudo. É o professor, acho que... Joaquim. Ele está com a internet ruim. Acho que parou aqui. Opa, Joaquim, fala, amigo. Estão me ouvindo agora? Estamos, estamos ouvindo. Tá, falei minha internet. Mais uma vez, perdão pela internet. Eu acho que eu tenho direito a fazer pergunta estúpida também, não é? Você não consegue. Você não consegue. Vou usar... vou usar meu direito, então, de perguntar, só para esclarecimentos assim. Dada uma plantinha, vamos pensar do jeito mais básico, pega qualquer biomassa que tenha interesse. Onde, nas células, ou onde, em que parte da biomassa essas mágicas aí acontecem? Tem uma região onde isso é mais concentrado ou é menos concentrado? Qual é a parte da fábrica? Excelente, Joaquim. Exatamente na folha. Por isso que eu botei aqui, luz, folha, ação. É exatamente na folha. Vamos olhar o detalhe disso? Pergunta fundamental. Vocês já viram aqui quando a gente vê alguma coisa rindo a gente ri também? O pessoal fez um experimento, olha que coisa legal. O pessoal fez um experimento seguinte, botou crianças em duas salas de aula, várias crianças, claro, tem um experimento controlado e quando você fica feliz você ri. E a ideia é a seguinte, está tudo conectado, os circuitos estão... O cara, será que se você ri você fica feliz? E o pessoal sabia que quanto mais feliz você é, mais você aprende. Aí o que eles fizeram? Botaram crianças para fazer prova com o lápis na boca. Aí você faz assim e aí descobriram que as crianças que tinham o lápis na boca tinham um rendimento bem superior às crianças que tinham o lápis na boca. Ou seja, você vê como está tudo conectado? Por isso, isso é uma sugestão, eu pelo menos... Às vezes você bota um negócio assim, meio idiota, mas nego dá risada, melhora o aprendizado. Vamos lá. Pessoal, aqui é uma folha que a gente vai olhar... Legal? Primeira coisa, por que folha é verde? Porque justamente a luz verde e a amarela elas não entram na fotossíntese. Então, planta é verde porque ela não gosta da luz verde. Ela reflete a luz verde. Por isso que ela é verde. Vejam que experimento genial. isso aqui, pessoal, é uma alga que tem uma série de cloroplastos espirais. Tá bom? Aí o pessoal pegou a luz, botou um prisma e, obviamente, a luz decompõe. E em cima dessa placa, logo acima de onde as algas estavam crescendo, eles colocaram bactérias chamadas bactérias aerotáticas que vão na direção do oxigênio. vocês viram o que eu falei? É quando a água perde os elétrons, o oxigênio, o O2 sai, então você mede a intensidade da fotossíntese pela produção de oxigênio. Quanto mais oxigênio é produzido, mais a fotossíntese está ativa. Mais açúcar vai ser formado e por aí vai. Então o pessoal fez isso aqui e observou o seguinte, você vê, aqui na faixa do verde não tem bactéria. Por quê? Porque aqui não estava sendo emitido oxigênio. As bactérias se desviam dos lugares onde o oxigênio existe. Esse foi o primeiro experimento, antes de ter os equipamentos super sofisticados que a gente tem hoje, mostrando que na realidade, considerando a emissão solar do planeta, a energia que chega na superfície da Terra, o que nós utilizamos, Joaquim, para a produção de biomassa, é a integração desses pitos aqui. Então, pessoal, como vocês bem sabem, e eu não vou chegar muito nisso aí, no final até o filme vai mostrar de forma mais maravilhosa, a gente sabe perfeitamente que a luz é dual do ponto de vista, ela é ao mesmo tempo onda e energia, e pacotes de fóton, e esses pacotes de fóton você consegue com essa constante de Planck, esse trabalho incrível de Planck, identificar qual é a quantidade de energia de cada fóton e quanto maior o comprimento, ou menor a frequência, maior a energia, quanto maior o comprimento, menor a energia, e isso é diretamente proporcional. Bom, beleza. É por isso que a gente, quando vê casa de vegetação, eu não sei se vocês sabem, mas a Holanda é que, na realidade, é o segundo maior exportador do mundo de valor agrícola. todo ele produzido em casa de vegetação. A Holanda usa por ano o que o Brasil queima na Amazônia diária para ser o maior, segundo maior exportador do ano. E como é que eles fazem? Casa de vegetação. E nessa casa de vegetação, aí você pode escolher a comprimento de luz que você quer. Por isso você vê essa casa de vegetação vermelha, essas luzes vermelhas, porque essa é a, é o comprimento, né, que as plantas gostam. Azul, vermelha. Bom. Pessoal, isso aqui agora é super importante. Se vocês entenderem isso, se vocês entendem tudo, acreditem em mim. Não precisa dizer o que é isso, você tem um negócio que liga e o negócio que desliga. A luz liga, a luz desliga. A vida surge e ela consegue se desenvolver porque a química permite a mesma coisa através dessas moléculas circulares, né? E eu vou dar um exemplo super importante. Isso aqui é uma quinona, né? Vocês estão vendo, né? Aqui, lembra disso aqui, carbono, 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 ligação dupla, na realidade, você tem uma ressonância de elétrons aqui e aqui uma ligação dupla com o oxigênio. Você pode chegar aqui e colocar elétrons, né? E colocar elétrons. Quando você coloca elétrons nisso aqui, o sistema se reconfigura. está vendo que toda vez que eu falo colocar elétron, vem o hidrogênio junto, né? Porque na realidade o que tem no hidrogênio é o elétron. O elétron não fala é hidrogênio, é elétron, é o elétron que a gente está falando. Então, vejam, é a mesma molécula, simplesmente agora ela está com hidrogênio. Como eu falei para vocês que hidrogênio significa energia, na realidade, essa aqui é uma célula, é uma coisa carregada. Está vendo? A beleza, a mágica da química. E tem uma coisa que na minha experiência alunos geralmente se confundem para caramba, principalmente com molécula orgânica, que são as moléculas de carbono, talvez circular. Ou o que é reduzido e o que é oxidado. Ou é simplão. O elétron, a gente não considera ele negativo, menos, né? Então, toda vez que você tem mais elétron, a molécula está reduzida. Toda vez que ela tem menos elétron, ela está oxidada. Então, nesse caso aqui, a da direita, ela está, obviamente, reduzida, porque ela está com elétron, enquanto que essa aqui está oxidada. Considerando esse nome, redutor é aquele cara que cede elétron. Oxidante é aquele cara que rouba elétron. Beleza? Então, esse tem um jogo de palavras, um ping-pong aí, porque é depender e tal, muitas vezes confunde, mas, pessoal, esse conceito é super importante. Eu vou até repetir. Legal? Então, a possibilidade de você ter alguma coisa em dois estados que ligam e desligam é o que permite a vida. E essa possibilidade ela é dada porque moléculas podem ter, ele tem a possibilidade de absorver elétrons sem alterar a sua composição, simplesmente aceitando esses elétrons e pode levar esses elétrons de volta a depender dos níveis de energia em que as coisas se encontram. Então, quando recebe ou quando não tem elétron é o estado oxidado, quando recebe elétron se torna um estado reduzido, que é exatamente a analogia da onda. Pessoal, se vocês entenderem isso, vocês entendem toda a química do resto. Tranquilo? Beleza? Pode seguir? Joga. Reduzido ao oxidado. Sabe o que é isso aí? Isso aqui é o que torna as folhas verdes. São os pigmentos, as clorofilas. Aqui é a clorofila A, clorofila B, clorofila A e aqui são os carotenos, que tornam, por exemplo, a cenoura. Com base naquilo que eu acabei de falar, o que é que vocês veem aqui? Exatamente aquilo que eu acabei de falar. Um monte de área, um monte de área de molécula com dupla ligação, ligação simples, que podem receber ou perder elétron, está em estado reduzido, está em oxidado. Então, são esses caras, são esses caras, essas moléculas que estão nos pigmentos que fazem as plantas com as cores que elas têm. Quer dizer, você vê, a quantidade é tão grande que pinta, digamos assim, as plantas. E são elas, a depender do tipo de clorofila, que capturam diferentes comprimentos de onda. Então, as plantas vão capturar comprimentos de onda na medida da composição de clorofilas que elas têm. Se tiver clorofilas, por exemplo, mais do tipo A, ela vai capturar mais nessa onda. Se tiver do tipo B, e por aí vai. Beleza? Jóia. E aí, pessoal, o que acontece? Você tem uma série de moléculas de pigmento que são coletores de energia. Aqui você tem o famoso efeito fotoelétrico, que funciona aqui também, em que a luz excita os elétrons dessas moléculas de pigmento, que se comunicam até chegar no nível de energia tal que consegue pegar os elétrons da água e capturar. Muito importante, a gente tem aqui, então, duas etapas, uma etapa de transferência de energia e uma outra etapa de transferência de elétron, que só vai acontecer quando a energia chegou no limiar que diz, opa, exatamente como a gente tem nesses comutadores, que tem que chegar um... pra você converter uma coisa na água. O velho e bom Einstein? Joaquim, eu tô escrevendo um livro, bicho, é sobre economia, os caras me pediam, beleza, eu te entrego em três meses, três meses já tem um ano e meio e eu acho que ainda vai mais um ano e meio, porque eu acabei descobrindo que não tem como você explicar a bioeconomia, porque você vai mudar se você não começa do universo, do início do universo. Bicho, você encontra Einstein em tudo que é lado, esse cara não é um gênio por acaso, não. Ah, não, foi o Einstein que falou. Até quando ele disse que ele errou, ele acertou e não entendeu que se ele tinha acertado, é um sujeito realmente incrível e é extraordinário, é extraordinário. E o que que ele fez? Nos permite ter, né, os painéis solares, os painéis solares. E os painéis solares tem o que? Células. Células fotovoltaicas. E agora, Jorginho, eu consigo responder a sua pergunta. O que é que é uma folha? É o nosso painel solar. Não é mais nada além disso. A folha é um painel solar. Só que, enquanto o sistema não vivo, ele é extremamente simples, porque ele permite altas temperaturas, o sistema biológico, ele tem que fazer a energia dançar. por exemplo, isso aqui é uma glicose com seis carbonos. Se ao invés disso aqui ser uma glicose, fosse um hexano, a diferença só seria que não teria os oxigênios e não teria a circularidade, tá bom? Você não consegue controlar a forma que um hexano tenha combustão dele. Se a gente pudesse comer, né, e do carboneto, a gente explodiria. Por isso que o motor tem que ser de ferro. Como nós temos sistemas biológicos, aí, Fernando, são os catalisadores que vão ter que trabalhar a baixa temperatura. E aí não dá pra sair uma coisa direto pra outra. Ela tem que fazer um zigue-zague energético, né? A melhor definição de vida que eu consigo elaborar é a seguinte. A vida é uma desaceleração da entropia. Quando você tem um sistema mineral que aguenta a alta temperatura, pô, você pode botar a energia que for bá, bá de volta, tranquilo. Aqui, mano, aqui você tem uma dança pra fazer. Vamos olhar essa dança que é a fotossíntese. Primeiro, pessoal, olhem que estrutura maravilhosa. Aqui embaixo da folha, tá bom? Tem uma coisa chamada estômato. Esse estômato, ele abre e fecha, né? E ele abre e fecha através de concentração salina. É um saquinho de sal aumenta a salinidade, ele absorve mais água e fecha. Por exemplo, durante o dia, muito sol, ele vai e fecha. À noite, ele abre pra permitir entrada de água, saída de água. A gente vai ver mais pra frente. Veja que aqui tem uns condutos, né? Que são uns canos. Por esses canos chamados chilemifloema, entra água, saia minerais, né? O substrato e tal. O carbono vem do CO2 que entra por aqui. e quando essa mágica acontece e produz essa glicose, né? Ou melhor, depois vai na forma de sacarose, isso sai do chilema pra ir pra todas as áreas da planta, como por exemplo, a raiz, que obviamente não tem velocidade. Essa é a lógica dessa arquitetura. Vamos agora olhar com um pouco mais de detalhe essas células, né? A célula vegetal. Joaquim, eu vou chegando aqui agora na sua pergunta. essa aqui é uma célula vegetal, ela tem parede, né? Pra permitir. Nós não temos parede vegetal. Ou quer dizer, nós não temos parede celular. Nossa célula, ela sobe, comprime, dentro de determinado. Por isso que nós somos, né? Fofinhos, entre aspas, né? Mas isso aqui não. Uma madeira, imagina um eucalipto, né? De 100 anos. As tensões que ele tem que resistir. Então, precisa de uma parede, uma parede firme, feita justamente celulosa, que tá aqui a parede, né? Que permite muita água entrar, muita água sair, uma flexibilidade enorme, mas sem se romper, né? E aqui, pessoal, tá as nossas fábricas fotossintéticas. Aqui a mitocôndrica, é a mesma coisa disso aqui, só que ao contrário, talvez a gente consiga falar disso no final, mas essa aqui é a nossa fábrica de produzir açúcar, de produzir glicose, e ela tem uma série de compartimentos, né? Esse é o nosso reator. Primeiro, vocês estão vendo se movimentando os cloroplastos? Esse pessoal vai na direção da luz. Ele vai pra superfície, né? Da célula pra pegar a luz. Quando tem luz demais, ela se esconde, ela vai lá pra dentro. Então, tem um sistema tátil aí, né? Uma série de microfibrilas que conduzem, arrastam ela de um lado pro outro, mas você vê, é um negócio móvel, né? Um reator, digamos assim, inteligente. E aqui, pessoal, a gente tem uma compartimentalização muito importante. Primeiro, vocês estão vendo aqui como se fosse um tanque, né? Um tanque. Isso aqui é um tanque com uma parede dupla, né? Aqui dentro tem uma parte, né? Que a gente chama de estroma, que é um líquido, é um grande líquido aqui, né? Onde é produzido a segunda parte das reações da fotossíntese, que são as chamadas reações de escuro, que a gente vai ver. E aqui, nessas moedas empilhadas, né? São as chamadas, os grânulos, né? Os tilacoides. Parecem células combustível. Exatamente como células combustível. É um pacote, né? Umas moedinhas. É até interessante a gente ver essas baterias que a gente tem, né? Aquelas moedinhas, é a mesma coisa, né? Mesmo sistema. Então, um pacote dessas moedinhas que a gente vai ver como é que elas funcionam. A lógica. A lógica é essa aqui. A lógica é essa aqui. A gente tem as chamadas reações de claro e escuro, embora as reações de escuro aconteçam no claro também. Simplesmente são denominadas assim historicamente porque elas não precisam de luz pra acontecer. Então, como é que funciona? Você tem a luz, aqui, aqueles pacotes de tilacoide, né? Que são capazes de pegar o hidrogênio da água, né? Jogar pra uma série, pra uma cadeia elétrica, né? E liberar o oxigênio, tá vendo? durante essas reações de luz são produzidos o NADPH, que é aquele cartão carregado, né? Aquele cartão carregado, o ATP, que é aquela bateriazinha móvel. Isso aqui vai pro chamado ciclo de Calvin, que na realidade chama ciclo Benson Calvin hoje em dia, né? E é nesse ciclo aqui que o CO2, utilizando essa energia e esse hidrogênio, ele é transformado em açúcar. E aí, o sistema recicla, voltando, né? O ADP pra ser transformado em ATP, lembra do fósforo? ADP significa adenosina difosfato, ATP significa adenosina trifosfato. Então, a diferença disso, pra isso, é o fósforo que foi adicionado. Bom, utilizando aquelas analogias que a gente fez anteriormente, é como se esse cara aqui, né? Tivesse entregando um prato de comida pro pedreiro, pro pedreiro pegar, né? O barro e converter em tijolo e devolver o prato vazio pra se encher de novo. Galera, alguém tem dúvida dessa lógica? Gileno, tranquilo? Beleza? Tatiane, tranquilo? É excelente. Sério? Tá dando pra entender mesmo? Rapaz, eu só sei entender coisa simples. se você quiser que eu explique algo complicado, eu não consigo. Tá muito didático, professor, parabéns. Não, cara. Tatiane, tá dando pra ver? Deu muita vontade de olhar o celular, você conseguiu resistir? Isso, seja heróica, seja heróica. Cristina, tranquilo? Beleza? Mayara? Gustavo? É Céssila? É isso mesmo, Céssila? É assim que fala? É sobrenome, é Céssila, mas é Lucas, pode me chamar de Lucas que é mais fácil. Beleza, Lucas. Tá tranquilo. Beleza. Fernando, deu pra ver a diferença de um reator químico pra um reator biológico? Sim. A unidade é a mesma, só que a vida consegue encadear milhares dessas unidades dentro de um reator que a gente acabou de ver que ele é compartimentalizado, aliás, é a compartimentalização que permite a vida. Se não tivesse compartimentalização, não existiria vida. E a gente olhando essa casa de força, pessoal, o que faz a vida ser o que ela é é que a gente consegue fazer a compartimentalização ao invés de ser com coisa sólida como essa, onde eu coloco o café, é com um líquido estruturado. Esse líquido estruturado a gente chama de membrana, mas ele é um líquido estruturado. Se ele é um líquido, ele é um fluido, ele permite mobilidade das moléculas que estão inseridas nele. Olha como é que é uma membrana. Hoje em dia, com computação gráfica, com modelagem molecular, ficou maravilhoso. Uma membrana é assim, ela tem um monte de moléculas de lipídio, como se fosse uma bolinha quando a gente lava alguma coisa, uma panela, aquelas bolinhas andando para lá e para cá e você vê a bolinha, aquele negócio. É assim, é assim. Então, Fernando, além dos catalisadores, esses catalisadores estão inseridos no fluido. Ele gira, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele às vezes muda de posição, tudo isso com energia, isso aqui mesmo. Mas de forma que se você tem, sabe aqueles caras de baseball que o cara dá a porrada, o cara sai correndo para pegar? É mais ou menos assim. As enzimas, os catalisadores, vão muitas vezes aonde o substrato vem, aí vão para um lugar onde eles vão entregar o produto, o trabalho deles. Então, entender que na realidade isso aqui é um fluido estruturado, é muito importante para entender por que essas reações são possíveis de acontecer. e aqui a gente tem a situação dos fótons, os fótons entrando no tilacoide para começar a fazer ação, para começar a fazer ação. Vamos ver como é que essa ação acontece? Vocês que estão aí da engenharia elétrica, tem algum engenheiro elétrico aí? Engenheiro elétrico? Não sei se tem algum engenheiro elétrico aí no grupo, no time, mas de qualquer maneira, pessoal, isso aqui é como se fosse um conjunto de transformadores, um conjunto que vão conseguir pegar tanto a energia do sol, a luz, como a gente vai ver daqui a pouco, e convertê-la em transmissão de elétron, energização de elétron, que pode passar de um lado para o outro e tal, papapá, papapá, papapá. Vamos olhar isso aqui, vamos olhar isso aqui primeiro, a lógica, não se preocupem muito, não tem nada para decorar, zero de coisa para decorar, só entendam a lógica. Primeiro, lembra que eu falei água, isso aqui é um conjunto de pigmentos, está bom? Isso aqui é uma estrutura para entender a lógica do negócio, aqui é redutor, ou seja, mais elétron, aqui, um potencial oxidante, ou seja, menos elétron. Então, aqui está a água com seus elétrons, aí você tem a luz vermelha que pega esse conjunto de pigmento aqui, esse centro, essa luz vermelha excita os elétrons aqui desse pigmento e vai pegar esse centro aqui, chamado P680, e energizar. Quando ele energiza isso aqui, esse P680, P680, ele fica extremamente oxidante, ou seja, se ele é oxidante, ele rouba elétron, e aí ele é capaz de pegar esse elétron da água e transferir para ele, liberando oxigênio e, muito importante, prótons hidrogênicos, a gente vai ver a importância desses prótons hidrogênicos, tá bom? Beleza. Então, esse negócio aqui, isso aqui não é mudança de lugar não, tá legal? Lembra, isso aqui é só mudança de potencial, eles estão parados naquela membrana, tá? Eles estão parados naquela membrana, isso aqui é só mudança de potencial. Então, esse cara aqui, que era um oxidante super forte, recebeu elétron e ele se transforma de oxidante em redutor, mas ele não é um redutor muito generoso não, sabe? Redutor, lembra, é quem cede elétron. Ele não é um redutor muito generoso não, ele não sai dando elétron para qualquer lugar não, porque se ele fosse muito generoso, ele não conseguiria fazer o ciclo, ele sairia para qualquer lugar, não, ele não sai. Então, esse cara aqui, ele é um redutor fraco. Se ele é um redutor fraco, ele cede seu elétron com facilidade, mas não é para qualquer um. Aqui, pessoal, tem uma segunda, tem um segundo, tem um segundo sistema chamado P700, isso aqui é um outro centro, né? Esse centro, a mesmíssima coisa, uma série de pigmentos, antenas, que coletam elétron, energiza ele, quando ele tem energia suficiente, ele consegue pegar esse elétron daqui e transferir para ele, tá? Aí, ele se torna um redutor super forte. E esse redutor super forte vai pegar, né, aquele NADP e transformar em NADPH, cedendo os hidrogênios, né, que NADP, NADPH, e lembra que todo hidrogênio leva o elétron, e o elétron que interessa. Então, esse cara, ele é carregado. Lembra? Era um cartão descarregado, agora virou um cartão carregado, e essa carga veio desse elétron, que no fundo, no fundo, veio da água. Então, a água perdeu os elétrons para o P680, que é um oxidante forte, liberou oxigênio e liberou esses prótons, muito importante. Isso vai, né, transforma o P680 e tem um redutor fraco, a luz vem nesse segundo fotossistema e converte e ativa, né, energiza isso aqui, e se torna capaz de roubar os elétrons desse redutor fraco, que não está querendo ceder elétron, mas quando chega no IMA, ele tem que ceder, e aqui ele se transforma num redutor super forte, que é como se fosse, né, um banco que está ali cheio de dinheiro, você está com a carga, seu cartão descarregado, esse cartão é recarregado e agora tem, você tem dinheiro, né, a célula tem dinheiro para colocar em processos diversos. Entenderam isso? Professor, tenho uma dúvida aqui, é, nesse caso, só ocorre com a luz vermelha ou é só, tipo de exemplo, tá? Como? Esse processo, ele só ocorre com a luz vermelha? Opa, excelente, esse processo aqui, ó, aqui estão os pigmentos, tá certo? Esses aqui. Lembra que a gente viu da vez passada ali, onde é, quais são as luzes que excitam os pigmentos? O princípio funciona para qualquer planta, entretanto, diferentes plantas têm diferentes pigmentos e a depender dos pigmentos que elas tenham, elas vão coletar em diferentes, em diferentes comprimentos de onda. Beleza? Excelente, Lucas. Excelente pergunta. É isso aí. Vamos ver a luz, se mover. Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. E como que eles fazem, no caso, eles fazem experimentos para poder saber o melhor comprimento de ondas para diversos tipos de planta? Aquele experimento que você mostrou com a produção de oxigênio, no caso, foi feito para diversos tipos de plantas para saber qual que é o melhor comprimento de onda para cada uma delas? Muito bom, exatamente. É isso que esses caras fazem. A gente tem lá no laboratório um mididor de fotossíntese. Funciona exatamente assim como você falou. Eu pego uma folha, enfio numa câmara, aí passo, faço um scanner, um escaneamento de luz, e vejo como é que é o oxigênio que sai. Aí eu consigo medir a partir da quantidade de oxigênio que sai qual é a luz e qual é a eficiência fotossintética da planta. Por exemplo, duas folhas que, digamos assim, absorvem exatamente o mesmo comprimento. Se essa aqui liberar muito mais oxigênio, eu digo, essa aqui é mais eficiente. Ah, legal. Bacana. Excelente pergunta. É isso aí. Vocês estão vendo como é a engenharia pura? É a engenharia pura. Simplesmente é um negócio mais... um pouquinho mais intrincado, mas a lógica é simplão. Entrou água de um lado, sai o oxigênio e os elétrons vieram parar aqui. Essas são chamadas, pessoal, reações dependentes de luz. Porque, logicamente, essa energização, isso aqui é como se fossem painéis solares, né? Que são energizados através da luz. Mas veja que é um pouco diferente porque você tem primeiro uma coleta até energizar um centro que é capaz de roubar o elétron, transferir e por aí vai. Feito? Feito? Vamos olhar, então, como é que esse negócio funciona? Fotossistema 1. Está vendo? Estão enxergando agora dentro da membrana? Esses sistemas estão todos ancorados na membrana, né? Sendo que alguns são fixos e outros são móveis. Transportam uma coisa de um lado para o outro. Está vendo? Isso aqui é lipídio. É lipídio. Isso aqui, como eu falei, é o mosaico fluido, é móvel. Então, esse cara aqui tem pigmento, está vendo? Ele é verde. Ele consegue pegar aquele pigmento. Energiza o centro. Está vendo? Chega uma hora, está vendo? atingiu. Quando ele atinge a quantidade de energia, vocês estão vendo? A lógica? É o capacitor. É o capacitor. Vai pegando, 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 dispara. No caso, captura elétron. E aí, com as diferenças de potencial desses caras e a existência dessas moléculas que conseguem viajar dentro da membrana, são substâncias apolares. Alguma pergunta para passar? Conseguindo enxergar, pessoal? Meu objetivo é que vocês nunca mais olhem uma folha como vocês olharam até hoje. Minha mulher sempre fala, pô, até um saco. Você vem para explicar tudo. Estava tão bonito até você explicar. Eu digo, pô, na realidade, eu vejo duas belezas. A de fora, que eu me emociono, e a de dentro. E aí, eu me emociono mais ainda, quando a gente entende, né? Qual é a lógica? Vamos lá. Olha que experimento lindo, pessoal. Eu vou lhe dizer, viu? Hoje em dia, quando tomar aula dessa é facílgima de entender, porque você tem a internet, o YouTube é um negócio maravilhoso, meu Deus do céu. Graças a Deus, as pessoas, né? A gente tem uma empatia natural, porque quando a gente sabe alguma coisa da natureza humana, a gente quer ensinar. Então, pô, é maravilhoso. mas os primeiros pesquisadores, eles usavam uma inteligência incrível, uma capacidade de refletir. Por isso que eu nunca gosto de ir para o filme primeiro. O filme tem que vir de pões, que você refletiu muito, que você fez conexão, senão você esquece. Qual a diferença de ler um livro e ler um filme? O livro você lembra, o filme você não lembra mais. É a mesma lógica no aprendizado, né? Olha que lindo, olha que lindo esse negócio. Os caras pegaram o tilacoide, que agora vocês já sabem o que é que são, né? Aquelas, aquelas, aquelas pilhas. O Evandro é da turma, né? Está entrando aí o Evandro. É, o Evandro. Oi? Isso. É. Evandro entrou aí. Bom, vamos lá, galera. Então, olha que experimento lindo. O pessoal pegou os tilacoides, que são aquelas bateriazinhas, né? Aquelas pastilhas que a gente já viu. E aí colocou em pH 4. Vocês lembram disso? pH 4 significa muito, né? Muito cátion, muito íon hidrogênio, né? H+, muito H+. Esperou equilibrar de forma que tanto dentro como fora do tilacoide tivesse o mesmo pH, ou seja, a mesma concentração de íon hidrogênio dentro e fora daquele pacotinho de membrana, né? Daquele saquinho. A situação é essa aqui, né? Então, tem bastante hidrogênio, a mesma concentração do lado de fora e do lado de dentro. Beleza, maravilha. Aí o pessoal pegou e colocou para pH 8. pH 8 significa o quê? Menos hidrogênio do lado de fora. Só que, como a célula tilacoide estava em pH 4, você vai ter mais hidrogênio do lado de dentro do que do lado de fora. Tá certo? E aí o pessoal viu que esse hidrogênio, ele saía. Só que quando ele saía, ele fazia uma coisa extraordinária. Se você pegasse ADP e fósforo e colocasse aqui, esse ADP se juntaria com o fósforo e se transformaria em ATP, ou seja, você energizaria o ADP. aí o pessoal começou como é que essa mágica acontece? Aí o pessoal descobriu que na membrana existiam proteínas especiais, sistemas proteínos especiais que eram mobilizados pela transferência do hidrogênio, do próton, e ao fazer isso eles conseguiam fazer a reação de adicionar um fósforo em um ADP carregando energeticamente isso aqui, né? Lembra que eu falei pra vocês que o homem não inventa nada, o homem só copia. Eu não sei como é que o nosso cérebro tem essa capacidade de copiar, é um copiador incrível, ele percebe, ele entende, ele sistematiza. Pessoal, vamos fazer uma analogia aqui, vamos pensar nessas bombas aqui, primeiro, painel solar, sol, converte a energia elétrica, aí eu pego uma bomba aqui, boto essa bomba com essa energia elétrica que vai funcionar, e essa bomba pega essa água, bota de lá de baixo, converte aqui em cima, tranquilo? Então, converti na realidade a energia do sol em energia mecânica, que eu puxei, tirei essa água daqui daqui. Então aqui eu tenho uma energia mecânica potencial. Eu posso agora pegar isso aqui, e conduzir para uma outra bomba. Não é isso? Começando energia, normal, no circuito. E aí, essa bomba, eu posso ou ligar uma lâmpada, só que, obviamente, de manhã, eu não tenho o que fazer com essa lâmpada ligada. Não é isso? Então, eu pego, quando eu não preciso dela, e vou enchendo, enchendo baterias. Quer dizer, eu vou enchendo de uma forma que eu tenha alguma coisa que eu consiga acumular. Acumular. Estão percebendo onde eu quero chegar? Vamos agora ver esse sistema biológico em funcionamento. membrana, as bombas, né? Eu juro para vocês que vocês todos vão entender isso. Peguem aqui, que daqui a pouco vai dar uma clareada gigantesca. A gente já viu isso, só que antes a gente viu no esquema de óxido redução, né? De energia. Agora a gente está vendo fisicamente. Está aqui a membrana, estão aqui, né? Os sistemas proteicos ancorados, né? Aquelas, aquelas substâncias que conseguem andar, nadar no meio da membrana, né? E olha o que acontece aqui, pessoal. Água. Vê que isso aqui é verde, isso aqui é verde. Aqui é o fotossistema 2, aqui o fotossistema 1, que foi o que a gente viu antes. Água, quando isso aqui é energizado com a luz, os elétrons começam a caminhar. O oxigênio é liberado e o hidrogênio, o hidrogênio, por favor, prestem atenção nisso, o hidrogênio vem para cá e vai sendo acumulado. Esse elétron passa para essa chamada quinona, né? Que é muito aquela estrutura que eu mostrei para vocês do suíte, né? Daquele comutadorzinho. Então ele recebe os elétrons, transporta para cá e volta. E toda vez que ele faz isso, ele pega o próton, o hidrogênio, coloca para cá para poder transformar em plástico quinona com hidrogênio, como a gente viu antes, mas ele transfere apenas o elétron e o hidrogênio é bombeado para dentro. Daqui do citocromo C, ele passa para uma outra, o elétron transmitido para uma outra molécula, né? Que também consegue migrar na membrana, a plástico cianina, que vai colocar aqui, lembra daquele sistema de oxidação que ele pega de um redutor fraco e oxida. Esse elétron vai ser energizado num sistema aqui chamado de ferrodoxina, mas que não nos interessa agora. E esse cara tem uma capacidade de redução muito grande a ponto de pegar o NADPH, o NADP, né? Colocar o H+, receber o elétron e ser convertido em NADPH. Ou seja, naquela nossa moeda, carregou o cartão, carregou o cartão, beleza. Pessoal, isso aqui parece o quê? Quem já viu uma turbina? Isso aqui é exatamente uma turbina. Quando você tem bastante hidrogênio, o potencial de hidrogênio aqui é maior do que o de fora. Então, o hidrogênio vai tender a sair. Lembra aquele canal que eu mostrei no slide anterior? O canal é esse aqui, que o pessoal não conhecia, mas imaginou que deveria existir. É uma das proteínas mais importantes que existe, um complexo proteico enorme, chamado ATP sintase. E ela consegue, quando esse hidrogênio passa, ela gira. E ao girar, ela consegue primeiro pegar o ADP e o fósforo. Quando ela gira, ela consegue converter a energia dessa passagem em uma energia química ao conectar o fósforo no ADP, transformando assim em ATP. Ou seja, pessoal, nós temos a nossa capacidade de reduzir, ou seja, de colocar hidrogênio em outras moléculas, tá certo? E eu tenho a energia para fazer uma série de conexões. Isso é engenharia pura. Isso é engenharia pura. Agora eu tenho aqui, eu quero rebocar uma parede. Agora eu tenho um cimento para rebocar uma parede e agora eu tenho a energia do pedreiro para ele pegar esse reboco aqui, esse cimento e colocar e rebocar a parede. A lógica é simples. Vamos ver se agora ele é movimento? Água. Água. Estão vendo aí hidrogênio, né? Água. 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 Beleza. Olha o sistema. Água entrando aqui. Né? Tá vendo? Ela vem aqui, pão, um. Vocês lembram? Quando a energia é suficiente, né? É energizado o suficiente, vocês veem, ela ficou mais forte. Aí o elétron sai daqui da água, liberando o oxigênio, enchendo isso aqui, né? De próton. Aqui esse elétron, ele é transmitido de um lugar aqui para o outro, né? De uma unidade para a outra. Tá vendo? Os elétrons. E quando ele transfere o elétron, ele transfere também o hidrogênio, como eu falei para vocês, né? Enriquecendo isso aqui, Tá vendo? O hidrogênio que tá vindo aqui, ó. Vem hidrogênio para cá e para baixo. Tá vendo? Os prótons. O elétron continua no seu caminho até entrar, né? Se torna um super redutor e esse super redutor vai pegar o NADPH que aparece aqui rapidamente, Tá vendo? NADPH? Ou NADP, transformando em NADPH. E aqui, ó, quando o hidrogênio tá numa concentração muito superior do lado de fora, esses prótons saem. Olha como ela gira, né? Tá vendo? Tá vendo? Ela gira. Isso não é animação... Oh, puta, vou dar uma animada para ver se os alunos acordam. Não! Ela gira de verdade. Nós não inventamos nada, pessoal. Aquele giro que tem hidrelétrica é aqui. Isso aqui é uma hidrelétrica. Né? Ou uma hidrogênio elétrica, sei lá como é que a gente chama a gente. Mas é por aí. É a mesma lógica. Então, aqui, né? Os hidrogênios são liberados. Hidrogênio passado de dentro para fora vai concentrando a quantidade de hidrogênio interna, né? Até que chega uma hora que o hidrogênio sai. Tá vendo a bateriazinha ali? Você lixer? Né? Professor, deixa eu só tirar uma dúvida. A água que entra ali, a célula consegue quebrar as moléculas da água, transformar em H2 e O? só, separado? Ou não? A célula, não. Esse sistema fotossintético é chamado fotossistema 2. Ele consegue, ele tem energia suficiente para poder quebrar a molécula da água? É o único no universo. Sabe quando é que uma molécula da água foi quebrada de forma espontânea no universo? Nunca. Nossa. Entendeu a força desse catalisador, Fernando? É exatamente essa sua pergunta. A água está em todo lado, né? A água está em todo lado. Então, a água vem aqui, ó. A água está aqui, né? Ela vem aqui. Isso aqui é energizado de uma forma tal que essa água, ela entra. Os elétrons dela são removidos. O próton é acumulado aqui embaixo porque essa membrana, ela não permite a passagem livre de próton. exatamente como no hidrelétrico. O hidrelétrico tem as paredes. Se não tivesse as paredes, a água não acumulava. Se a parede está emitindo a passagem da água, quando você tem, deixa eu aproveitar, muitos fungicidas, muitos inseticidas, muitas dessas coisas trabalham exatamente para desfazer esse potencial. Desfazendo a membrana, atua nas membranas. Quando você desfaz a membrana, você não consegue mais manter esse potencial. Por que o cara morre sem respirar? Por exemplo, cianida. Cianida, isso aqui é um cloroplasto, mas a mitocôndria é igualzinha, idêntica. Simplesmente faz o contrário. Mas vamos lá. A cianida, o que ela faz é pegar e bloquear uma dessas estruturas para evitar a passagem de elétron. Quando isso acontece, adeus. ou outras substâncias que evitam a formação de membrana. Quando você não tem a formação de membrana, você não consegue fazer diferença de potencial. Vocês estão vendo que é tudo uma coisa? Vida é uma diferença de potencial controlada em várias etapas. Ao invés de ser uma energia que desfaz de uma hora para a outra, ela faz uma dança, um zigue-zague. Ficou claro, Fernando? Estou vendo que o seu cérebro está pensando. Isso é muito bom, bicho. Eu espero que vocês saiam desse bate-papo aqui com fome. Isso é o melhor sinal. Como eu falei, o cérebro consome, né? Consome uma quantidade completamente proporcional de energia. Você cansa muito mais em uma aula do que fazendo ginástica. Fazendo ginástica, rapidamente se recupera em uma aula. Evandro, você quer ligar a câmera aí, bicho, para a gente ver quem é você? Claro, claro, claro. Estão vendo? Estão vendo aqui? Acordou tarde? Não, é que eu não consegui. Eu pensava que era o Google Meets, a reunião, aí eu fui acessar os e-mails da Universidade e vi o link. Desculpa. Não, tranquilo. A aula vai ficar gravada. A aula não. O bate-papo vai ficar gravado. Você pega depois. É mole. Essa galera aí está... Obrigado. A partir ainda não está nem olhando o celular, você imagina como esse pessoal está animado. Está bom? Vocês estão vendo coisa boa ligar a câmera, cara? Mas a aula está... Pode seguir em frente? Tranquilo? Alguma pergunta? Olharam bem aí o filmezinho? Perceberam a lógica? Brilhante, né? Brilhante. A vida é extremamente elegante. Ela é perfeita. Porque quem não era perfeita, a seleção natural eliminou. Não é perfeita porque ela não errou, não, sabe? Ela erra pra cacete. Nada erra mais do que a vida. A vida, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, a vida é a maior lavagem de dinheiro que eu conheço. Como é que lava dinheiro? Pô, o cara é um puta de um corrupto. Roubou um bilhão de reais. Puta, como é que eu faço para a receita não pegar? Ele compra tudo que é bilhete de loteria de tudo que ele acha, né? Vai ganhando um monte de loteria. O que é que ele fez? Ele tem sorte? Acertou os números? Não. A vida não acerta números. A vida compra todos os bilhetes. Por isso que ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela erra muito. Essa é uma mensagem para vocês. Errar é o óbvio. Só não erra quem não tenta. E quem não tenta não é bom muito. Não sei o que estou dizendo. É a natureza que fez isso, sabe? Galera, não deu para fixar a lógica? Essas são, então, as reações de luz que geram energia para o trabalho que vai ser feito. Até aqui, a gente não tem energia acumulada em grande quantidade. E esse acúmulo do ATP, como eu comentei com vocês, é uma espécie de capacitor. ele vai gerar energia, mas ele não tem suficiente para acumular. Não tem, não é suficiente. Como é, então, que a natureza montou um esquema para acumular essa energia de uma forma de longo prazo? É justamente o sistema escuro que, na realidade, é escuro, não porque ele necessite de escuro, mas é porque ele independe de luz. Mas isso foi histórico. Eu sei que vocês olham as ruas dessas e dizem, puta que pariu, entrei na aula errada, porra, você devia ter ficado em casa, devia ter aberto esse negócio, porra, o que o cara está me mostrando? Acredite em mim, dá para entender a lógica. É simplão, não fique preocupado, pá, 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 pá. Isso vai ser convertido em números simples, acredito. Pessoal, tudo começa aqui com esse cara que é uma molécula de cinco carbonos. O que é que vocês contem? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, pronto, acabou, é só isso que eu... Uma molécula de cinco carbonos. Vamos botar um zoom para ficar mais fácil de ver? Então, galera, eu tinha aqui uma molécula de cinco carbonos e aqui, Fernando, a gente tem o catalisador mais importante da natureza. Disparado. É a proteína mais abundante de todas. É a maior parte de tudo. Dificulta enormemente o estudo de regulação gênica em planta, por exemplo, porque quando você vai à regulação gênica, você quer saber que os seus gênicos estão expressos e não estão expressos. Quando você olha para tudo, é isso aqui, 90% de oxigênio ou mais, que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Mas ele é um catalisador incrível. O que ele faz? Ele pega três moléculas com cinco carbonos, chamada rimulose, mas tanto faz, pega três moléculas de CO2, três moléculas de água e converte em seis moléculas de três carbonos. Então, vocês precisam de saber que é isso aqui. Essa é a enzima 5 carbonos, CO2, ela encaixa e converte em 2 de 3. Matemática simplona. 6 mais 1, ou melhor, 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 2 de 3. A mágica está aqui. Eu tenho três moléculas de cinco carbonos, que eu vou juntar com três moléculas de um carbono, tá bom? Eu vou tirar a água daqui, porque o que a gente interessa é o carbono aqui nesse momento, tá bom? E vou gerar seis moléculas de três carbonos. É tudo que eu quero que vocês saibam. Tá legal? Beleza. Mas vocês estão vendo que aqui a água já enfiou seus hidrogênios aqui pra dentro. Mas vamos lá. Mas tem oxigênio também. Vamos agora pra segunda reação? E agora a gente começa a ver pra que aquele ATP foi produzido. Agora, essa molécula daqui, essas seis moléculas de três carbonos, elas vão receber seis ATP's. quando elas recebem energia, elas ficam energizadas, elas ficam prontas pra reagir. Tá bom? Elas ficam prontas pra reagir. E aí é que vem a coisa mais importante de todas, que eu vou até detalhar em um outro slide, que é a redução. Vocês lembram que reduzir o que é? É colocar hidrogênio. Hidrogênio, o que que é? É a unidade de energia. Então eu tô colocando energia, eu tô reduzindo. Olha o que acontece aqui. Eu tenho seis moléculas de três carbonos energizada, tá aqui o fósforo, energizada. Um fósforo já tinha vindo antes, o outro fósforo a gente colocou agora. Tá bom? Agora que esse cara aqui, ó, vai entrar em ação, o NADPH, o cartão carregado, né, de dinheiro, ele vai pegar as suas moedinhas de hidrogênio e jogar aqui. Seis hidrogênios entram no sistema, né, com oxidação do NADPH, oxidação porque ele tava reduzido, tinha hidrogênio, foi oxidado, né, agora não tem mais hidrogênio. Então, essas seis hidrogênios entraram e olha o que acontece com a molécula. Aqui tinha um oxigênio, eu joguei o hidrogênio e aqui agora eu tenho o hidrogênio. É esse o resultado que eu falei assim. Eu tinha uma conexão aqui que tinha dois oxigênios, agora eu tenho uma conexão que tem um oxigênio e um hidrogênio. pessoal, é só isso? Essa festa toda a gente fez pra chegar até aqui. Aquele trabalho todo de luz que vai pro fotossistema 2, que vai pro fotossistema 1, que vai, que vem, que faz a TP, não é de PH, pá, pá, pá. Pra chegar aqui. Aí você pergunta, pô, professor, tem um monte de outras reações aí, negócio assustador. É verdade. É porque na realidade, lembra as entradas aqui, né? 3 de 5 com mais 3 de 1 que virou 6 de 3. Opa, 6 de 3? Então, se isso que fosse fosse aritmética pura, eu poderia dizer, opa, aqueles meus 3 CO2, meus 3 carbonos viraram agora uma molécula de 3. Certo? Então agora eu tenho um excedente eu tenho 5 moléculas dessa aqui, né? Que tem que voltar pra o sistema. Vamos dançar. Eu não vou nem entrar nisso aqui, meu Deus, é a pimerase que vira, que vira é pitose, é pitama, é frutose, xilose, 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 não sei o que lá e tal, esqueça. Essa zoa é uma dança. O que é que é dança? Você pega seu par de um lado e sai do mesmo lugar, você não vai pra lugar nenhum. Você rodou, 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 e vai pro mesmo lugar. Isso é uma dança. Essa dança te leva de volta a xilose, 5-fosfato, que foi de onde a gente começou. Tá certo? Porra, mas nessa dança não saiu nada daí? Saiu. Na etapa anterior. Então, 5 de 3 transformaram em 3 de 5, quer dizer, entraram 5 moléculas de 3 carbonos que se converteram em 3 moléculas de 5 através daquela dança. Só que aqui, meu amigo, é o lucro do sistema. Tá vendo uma molécula de 3? Tá vendo uma molécula de 3? Aqui, o gliceraldeído de fosfato. Vocês lembram ainda, aqui tem um grupo aldeído, mas esqueçam. Olha agora, galera, o que é que acontece. Tinha aqui, né, o 5, vai aparecer de novo aqui, peraí, o 5, entrou o 1, virou 2 de 3, recebeu ATP, reduziu o conar de pH, né? 5 de 3 voltam, que viram 3 de 5, e aqui tem uma saída de gliceraldeído 3 fosfato, e 2 gliceraldeído 3 fosfato formam uma molécula de 6. Que molécula é essa? A glicose. Mas por que que então essa molécula de 3 não anda pra lá e pra cá? Porque a molécula de 3 é muito reativa. quando você, ao invés de uma molécula de 3 tem uma molécula avessa, você diminui muito a reatividade. Por que que a gente tem que controlar a glicose do sangue? Porque senão a glicose reage com tudo. Ela tá cheia de hidrogênio, cheia de oxigênio. E essa ponta aqui, opa, desculpe não, me perdoe. Esse pedacinho aqui em particular, na glicose, é extremamente reativa. Extremamente. É por isso que a natureza fez o quê? Peraí, você é reativo, né? Esses outros caras aqui não são tão reativos assim. E se eu juntar uma dessa com outra dessa? Aí eu formo uma sacarosa, que é o açúcar de mesa. Esse açúcar é que sai sendo transportado pela planta. Porque ele não reage. Entendeu por que que a natureza fez a sacarosa? E é um açúcar de transporte? Às vezes, algumas plantas fazem um absurdo de pegar esses açúcares de transporte e converter em açúcar de armazenamento. É o caso da cana-de-açúcar. Acho que a gente fala no final. Galera, alguém não entendeu? Fernando, alguma pergunta? Lucas? Tatiane? Luciano? Newton? Tranquilo? Gonçalo? Fala, mais uma pitada. Você vai tocar no ponto lá do ciclo C3, C4, essas coisas? Você vai dar uma pincelada daqui a pouco? Opa, opa, vou, mas Joaquim, acredite em mim, o ciclo C3, C4, que aliás, eu acho que é próximo, viu Joaquim? Você sempre vai no ponto. Ótimo, porque a lógica é essa mesmo. C3, C4, CAN, são só sistemas de gerenciamento de concentração de CO2. Pense numa fábrica, você tem que ter uma determinada concentração de CO2 para o negócio andar. A única coisa que esses sistemas fazem é organizar a concentração de CO2. Vamos ver como é que eles fazem isso? Vamos lá. A razão é essa aqui. Fernando, aquele catalisador a Rubisco. Rubisco é esse aqui. Está vendo? 5 carbono, ele solda, ele solda, né? mais um carbono de CO2. É isso que a Rubisco faz. A Rubisco é isso aí. Beleza? Ele é o cara que efetivamente captura, converte um gás no sólido, né? Captura CO2. Eu vou voltar a dizer, eu vou repetir porque isso é tão importante. A Rubisco é a enzima mais importante da vida. A vida depende da Rubisco. Talvez por isso é uma enzima enorme. A quantidade de esforço dedicado à compreensão dessa enzima é incrível. Hoje a gente entende bem como ela funciona, mas ninguém nunca conseguiu engenheirar essa enzima para ela ser mais eficiente. Nunca. Pode ser que consiga. Acho que nunca tem fim, né? O homem é incrível. Mas está o nível de dificuldade. Por que que a gente que a gente tenta desesperadamente engenheirar essa enzima? Por isso aqui, Joaquim, e essa é a razão do surgimento das plantas C4. E can é uma... Eu vou falar daqui, mas... Pessoal, a Rubisco ela tem uma coisa interessante que é o seguinte. Ela reage tanto com CO2 como com o oxigênio. Ela reage com um ou com o outro. Ela não tem nenhuma preferência nem por um nem por outro. Ela reage com os dois. Quando ela reage com o CO2, ela faz tudo isso que a gente comentou até agora, né? Gera 2 de litoral de hidrofosfato que depois vão virar glicose e tal. Tudo isso que a gente comentou. Quando ela interage com o oxigênio, aparece o fenômeno denominado de fotorrespiração em que ela não produz nada. Zero. É o famoso ciclo fútil, né? Pelo contrário, na realidade, ela utiliza aquele ATP e o NADPH, né? Para voltar o CO2. Ou seja, é... para nós não serve para nada. Não serve para nada. Para a natureza tem seu valor. Mas não cabe a gente agora tratar disso aqui porque a pergunta é a seguinte, mas peraí. O que é que isso aconteceu? Como é que uma planta pode ser tão estúpida a ponto de fazer um negócio que não serve para nada? Ela pega a energia, né? Você lembra? Isso aqui veio da primeira fase da fotossíntese, lembra? A fase clara. Então, a célula trabalhou. A célula produzia energia. E essa energia está sendo toda desperdiçada. Sabe como é que é? Essa energia está sendo desperdiçada. É que nem aquele cara que o dinheiro para gastou todo no jogo. Aí em cima joga. Porra, você se esforçou para caramba o mês todo, trabalhou como diabo, puta, numa mesa de jogo, foi toda embora. Isso aqui é um poker de um jogador ruim para caramba que perde todas. Entendido? Beleza. Pessoal, por que isso acontece? A razão é a seguinte. Nós estamos aqui na história do planeta há mais ou menos 4,5, 4,6 bilhões de anos. No começo, a Terra era saturada de CO2. Não existia oxigênio. não existia oxigênio. E a saturação de CO2 ao longo do tempo foi sendo reduzida, foi sendo reduzida, reduzida, reduzida. Quando as árvores apareceram, elas capturaram tanto carbono que a quantidade de CO2 na atmosfera reduziu tanto que o mundo chegou a um período glacial longo. Foi aqui que surgiram, nesse momento aqui que as árvores surgiram e começaram a capturar, a fazer biomassa, 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 biomassa. A gente ainda não tinha os micro-organismos degradadores de madeira, nada. Então, todo aquele CO2 capturado que virava celulose, que virava tronco, que virava tudo, a árvore morria, ela era enterrada. Foi aqui que apareceram as reservas de carbono e carvão. Então, as reservas de carvão, elas são de um período do planeta em que os micro-organismos degradadores não tinham evoluído. Como eles não tinham evoluído, o CO2 não reciclava. Como o CO2 não reciclava e o CO2 caiu demais, a Terra entrou em um período de glaciação. Aí, a coisa, o planeta sempre retorna, sabe? Até enquanto o Sol existia, o planeta retorna. Não, retorna ainda por um bom tempo. Aí, retornou, o micro-organismo, a vida voltou e tal, o CO2 aumentou muito de novo, aqui caiu aquele meteoro, morreu e tal, 65 milhões de anos, e aqui a gente tem o chamado Holoceno, nesse período mais anterior, em que a gente teve uma redução drástica da quantidade de CO2 na atmosfera, a ponto de que as plantas, a fotossíntese que elas faziam, começou a ficar pouco eficiente, começou a fazer muita fotorrespiração, por quê? Porque quando você tem uma redução de CO2 provocada, você aumenta também a concentração de oxigênio. O planeta saiu de zero de concentração de oxigênio, quase 100% de CO2, tinha metano e outras coisas, para o que a gente tem hoje, que é 20% de oxigênio e 0,0304 de CO2, isso provocado pela vida. E o que a planta fez? Puta, está com muito pouco CO2, o que é que eu faço? Desenvolvo sistema de concentração de CO2. É aqui, Joaquim, o ponto. A gente tem as plantas C3, que são a maioria, 85% das plantas são do tipo C3, principalmente países temperados e tal, porque essas plantas têm menos resistência calor. É muito comum a gente ver, por exemplo, principalmente em regiões temperadas, no período de outono, primavera e tal, no início, quando está mais frio, aquele gramado está lindo, zero de planta daninha e tal, papapá. Quando começa a esquentar e você começa a ver um monte de planta daninha que o pessoal tem que arrancar, tirar e tal. As plantas, aquelas gramíneas que conseguem, são plantas C3. quando o calor começa, aí vem C4. Todas essas plantas muito agressivas, na sua maioria, são C4. A cana-de-açúcar é C4. Por isso que ela é a... O milho é C4. O milho é C4. Bom, e aí, pessoal, tem as plantas do futuro. Joaquim, a gente está fazendo uma nova empresa chamada Sertão de Energia. A gente vai explorar o agave. O agave que produz a tequila, e produz também o sisal, que a gente tem na Bahia. Pessoal, uma planta de agave, ela consegue produzir 850 toneladas por hectare depois de 5 anos. Só para botar vocês em perspectiva, uma boa cana produz cerca de 80, né? Ela produz 10 vezes mais ao longo de 5 anos, ela tem mais água, mas ela consegue produzir em área de sertão com a produtividade semelhante à da cana-de-açúcar, né? Só que uma área de sertão custa mil conto o hectare. Uma área de cana aqui em Ribeirão Preto, enquanto não virou shopping, vocês percebem a oportunidade, né? Vocês percebem a oportunidade. A gente está desenvolvendo a cadeira de produção que vai do agave, que é uma planta-cântara, até uma cadeira de produção com uma inteira cana. Dá para fazer tudo com ela. Uma biorefinaria de agave. Já imaginou a quantidade de emprego que a gente geraria para o sertão. A gente sabe que hoje em dia grande parte do problema que a gente tem no Brasil é o problema de imigração. Aliás, o problema do mundo é a imigração. Mudança climática? Ah, o planeta vai acabar, o planeta não vai sofrer nada. Outro dia, eu estava fazendo uma conta, Joaquim, eu pensei o seguinte, porra, qual a capacidade que a gente tem mesmo de destruir o planeta? Aí eu pensei o seguinte, deixa eu pegar, vamos pegar todas as bombas e comecei a olhar o arsenal, né, de Estados Unidos, Rússia, não sei o quê, para tentar explodir tudo. Aí eu entrei na internet, como eu te disse, hoje em dia o problema não é mais a resposta, o problema é a pergunta. Você pergunta, aí eu perguntei, pô, será que alguém já teve essa curiosidade? E não é que tinha tido? Um canal maravilhoso chamado Kurzgesagt, em alemão, né, que significa em sumário. Eles tinham feito um trabalho mostrando o que é que acontece se você explodisse todas as bombas atômicas e se você pegasse todo o urânio do mundo, convertei essa bomba atômica e explodisse. o homem não chegava a extinguir, mas a gente ia ter pouca gente. O planeta, menos de um milhão de anos depois, já está de novo mais vigoroso do que é hoje. Nós somos extremamente frágeis. Nosso poder se resume a ferrar com os nossos próximos. Mais nada. O planeta não está nem aí porque a gente está fazendo coisa. Quem vai se ferrar só no mar mesmo e principalmente por causa do zoneamento climático que altera, né, e quando você altera o zoneamento climático você tem migração de gente. Quando você tem migração de gente você tem briga por espaço, às vezes você tem briga por espaço você tem guerra. É simples, hein, é só isso. Vamos lá? Respirar ao fundo aí? Vamos ver as plantas cam? Pessoal, o sistema é o seguinte. Nas plantas C3 foi o que a gente viu até agora. e você tem nas células, né, você não tem compartimentalização. O CO2 entra naquelas células que fazem fotossíntese e a gente tem toda a fotossíntese do jeito que a gente viu, né? Se você tiver muito oxigênio, você tem muita fotorespiração, você tem pouca. Aí vieram as plantas C4. O que essas plantas C4 fizeram? Elas compartimentalizaram. Elas têm uma estrutura, primeiro, para capturar o CO2 em uma substância, né? Espera, esqueci o nome agora. Ah, esqueci. Bom, ela pega... Lembra que aqui era uma molécula de cinco carbonos, né? A ribulose fosfato que pegava o CO2 e aí seguia o ciclo. Aqui é uma molécula de três carbonos que captura o CO2 e converte em um ácido de quatro carbonos. Esse ácido de quatro carbonos consegue migrar de um compartimento para o outro e quando chega nesse compartimento que está rubisco, aí sim ele libera o CO2. Entenderam? É um intermediário. É como você vai tentar ir numa repartição do governo para fazer alguma... Não consegue jeito nenhum, você precisa pegar um despachante. Isso aqui é um despachante. Beleza? Ele pega o CO2, coloca numa coisa intermediária, muda de compartimento e nesse compartimento que é permeável a passagem do C4, mas não a do C3 anterior, ele libera o CO2, se converte em uma outra molécula de C3 que essa sim é permeável para vir para cá, para cá. Quando ela sai daqui para cá ela volta a ser impermeável e aí a coisa vai. Você vê que maravilha que é? Você botar um hidrogênio ou tirar o hidrogênio, você muda a permeabilidade. Quando você muda a permeabilidade você segura de um lado, impede. Está vendo, Fernando? São todos os catalisadores que fazem isso, é para isso que tem tanto catalisador. Então o catalisador pega, pega aqui o CO2, bota aqui, fixa, na C4 e por aí vai. A CAM ela é como se fosse uma C3 mais ou menos. Ela é uma mistura na verdade dos dois. ela também pega o CO2, né? Converte em ácido. É por isso que a gente tem abacaxi quando você pega à noite, né? Ele tem uma acidez, quando você come de dia ele tem outra acidez, né? Por quê? Porque essas plantas à noite é que elas abrem aquelas boquinhas que eu mostrei para vocês anteriormente, os estômates. Então à noite elas permitem que o CO2 entre. só que à noite não tem nem ATP nem NADPH para fazer as reduções. Então ela converte isso aqui em um ácido, por isso que essas plantas à noite são mais ácidas e esse ácido ela espera, primeiro ela bota aqui no mesófilo, né? Ela transporta para um outro compartimento. Não, eles não têm problema de compartimentalização, não. Besteira, bobagem, não tem compartimentalização nenhuma. Então, essas plantas à noite capturam no C4, por isso que elas se parecem com o C4 e durante o dia, quando você começa a ter NADPH e ATP, aí sim esse CO2 é liberado, assim, o que aconteceu aqui antes e aí vai para o possível cálcio. Agora... Professor, deixa... Agora eu fiquei confuso. Qual que é a vantagem evolutiva desse processo? De você ter essa absorção, seja, esse processo de absorver o CO2 e transformar nesse ácido? O que torna isso melhor... Você fala no C4 ou no CAM? O C4 tanto na planta C4 quanto no CAM. Qual que é a vantagem evolutiva nisso? Joia, beleza. As plantas C3 evoluíram aqui. Está certo? Qual é a concentração de CO2 aqui? Enorme, né? Enorme. Na realidade, é C3 é mais ou menos... Bom, de qualquer maneira é só a precisão disso, vocês olham depois, mas elas evoluíram em alta concentração de CO2. Está certo? Beleza? O que é que acontecia com a Rubisco? Porra, estava nadando de braçada. Por isso que a gente via aquelas plantas gigantescas, aqueles negócios gigantes, porque a eficiência da reação era maravilhosa. A Rubisco estava lá cheia de CO2, pá, pá, glicose, pá, construção, aquela pecinha de Lego, né? Constrói tudo, maravilha. deu tão certo, elas conseguem começar a capturar tanto CO2 da atmosfera que o CO2 foi baixando de concentração, né? Foi baixando de concentração. Chegou uma hora que foi, peraí, 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 que eu tô fazendo, tem muito oxigênio entrando aqui. Então, eu tô pegando uma parte grande do trabalho que eu tô tendo, né? Lembra a história do pôquer? O trabalho que eu tô tendo pra fazer NADPH e ATP, pô, e aparece o oxigênio, chega, e a Rubisco, ao invés de fazer a produção, né, de biomassa, faz a chamada fotorrespiração. Beleza, Fernando? Muito bom. Como é que eu faço pra resolver essa parada? Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar um monte de CO2 aqui, armazenar, tá certo? Armazenar. E agora, ao invés da Rubisco ficar com oxigênio e CO2 pra disputar pra ver quem é que vem, eu vou pegar essa Rubisco, jogar ela numa outra sala, ainda não? Sabe aquela sala separada, sala VIP? Deixa eu botar a Rubisco numa sala VIP, e agora ela aqui na sala VIP, deixa eu entregar ela essa montanha de CO2, aí não tem problema. Aí todo o trabalho, da Rubisco que ela teve, né? Da célula que teve de pegar TP, da PH e tal, agora tá perfeito porque tá cheio de CO2, ela vai usar toda a cerejeia realmente pra coisar CO2. Beleza? Então, Fernando, como eu disse, a gente não inventa nada, a gente só copia. Pensa numa festa, tá certo? Uma sala, pensa aí, você que tá dando uma festa, Fernando, tá certo? Você tá doido pra ter um emprego com um determinado cara que é dono de uma puta empresa. Você tá dando uma puta festa, mas você olha a conta e diz, porra, não dá pra comprar vinho bom pra todo mundo não, meu irmão. Vai ter que ser um pouquinho chapinha, um pouquinho não sei o que lá, mas o vinho bom eu quero dar só pra esse cara que me interessa, beleza? Porra, mas você é um cara educado, você diz, porra, como é que eu faço isso? Eu não posso, né? Servir só o cara, né? O nego vai ver. Porra, o nego vai ver. Como é que eu faço, então? Pô, deixa eu pegar esse cara aqui, chama ele pra uma conversa separada, bota ele aqui numa outra sala, e aí nessa outra sala deixa eu dar o vinho bom pra ele. Você vê que a gente não inventa nada? Beleza, Mayara? Fez sentido? Lucas, fez sentido? Lucas. Beleza, Evandro? Como é que as plantas fazem isso? Porque, pessoal, tem uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar. por exemplo, se aqui tiver calor, eu saio do meu quarto e vou pro outro lugar. Se a planta sentir calor, ela não vai pro lugar nenhum. Então, as soluções da planta tem que ser soluções de dentro pra fora, sabe como é que é? A gente não consegue, Fernando, levar o seu convidado com a sala separada, não. Ela vai ter que resolver e a forma que ela resolveu foi mudando justamente a morfologia, gerando essa compartimentalização, quer dizer, um conjunto de células que captura CO2, converte em um ácido, quer dizer, é o vinho bom, esse vinho bom aqui ele leva pra uma salinha pra dar pros caras de forma especial. Beleza? Enquanto que esse cara aqui não, esse cara aqui é mais democrático. Dá vinho bom pra todo mundo, mas tem um cara que não sabe, ele faz de um vinho bom. Uma vez, eu fui pra uma reunião de empresa, e aí a gente tinha conseguido um negócio super legal, porra, aí o cara comprou um vinho, acho que custava cinco mil reais. e aí foi, eu digo, meu irmão, nem bote meu copo pra essas urras. Aí eu chamei o garçom, eu digo, meu irmão, tem uma brama aí, eu tenho, isso aqui eu entendo e adoro. Isso aqui você vai jogar fora o seu vinho, porque tomar isso, eu não entendo. Meu cromatógrafo não consegue perceber, você vai jogar fora essa borgaria. É um pouco isso aqui, dá vinho bom pra todo mundo. Dá vinho bom pra todo mundo. aqui não, o cara chama pro lado e no canto, o canto não precisa explicar, é só você pegar um dia no sertão, você vai entender o que essas coisas fizeram. Puta calorão dos diabos, se você puder sair dali, o que é que ela faz? Ela bota uma membrana, você já viu, meu pai é sertanejo, tem um especial, até no fundo, não dá problema, não dá problema, peraí. meu chapéu de sertão, acho que dá pra ver ali em cima, não sei se dá pra ver, não tô aqui vendo, mas isso é outra coisa que eu quis comentar, eu nunca me vejo, então não sei o que tá passando aqui, pra não perder tempo ficando me olhando, que a gente fica, 40% do nosso tempo a gente perde se olhando, consertando o cabelo, não eu exatamente, mas arrumando, tem o zoom, viu Joaquim, isso é uma coisa boa do zoom, tem aqui três pontinhos, se você bota o mouse em cima, que dá pra você remover o self view, senão você não fica se vendo. Você presta muito mais atenção, rapaz, a gente gasta um, conversa com alguém olhando no espelho pra você ver o que é que você quer ver. Bom, vamos voltar? Então, Fernando, o que é que essas plantas fizeram? Essas plantas botaram verdadeiras coraças, né? Se vestiram com verdadeiras coraças, como os sertanejos, né? Elas coraças deste tamanho, aqui não sai água nem a pau, o único lugar que sai água é o estômago, então o que é que eu vou fazer? Durante o dia, eu travo esses estômagos, não tem quem abra esses meus estômagos. Não tem quem abra. Você sabe, eu fiz exército, né? E a gente fez uma operação no sertão, puta, no Raso da Catarina, 24 horas, que foi como uma piô que eu já fiz na minha vida. Foi um negócio terrível, eu senti sede, aquele negócio. Sabe como é que você ferve água no sertão? Você pega um cacto, uma palma de cacto, abre ela, enche de água, que você tem que ferver, né? Que a água lá é... E bota no fogo. Aquilo ali serve de panela. Pra você ter uma ideia, não queima. Não queima. Bom, então essas plantas têm essas estruturas que não permitem a perda de água, elas fecham os estômagos durante o dia, não sai água de jeito nenhum. Quando chega a noite, que esfria e tal, elas abrem os estômagos. Aí abrem os estômagos e entra o CO2. Entretanto, entretanto, da mesma forma de um capacitor, não é possível armazenar energia suficiente em capacitores, né? Como ATP e NADPH, pra pegar aquele CO2 e precisa do dia. Então ela pega aquilo ali e o ATP que ela tinha produzido e o NADPH, um pouquinho que tinha, ela converte em um ácido. É esse ácido, C4, né? Por isso que esses dois sistemas são semelhantes, que durante... o dia, ela libera esse CO2, a planta se torna menos ácida e aí você tem... Joaquim, deu pra entender o princípio? Sim, tá entendido. Aí, não sei se também você vai comentar, mas tem a ver com o gráfico anterior, né? Porque hoje muita gente tem divulgado bastante essa perspectiva de maior concentração do CO2 na atmosfera favorecer a produtividade da C4, por exemplo. Então a gente pode ter maior produtividade de cano e milho num ambiente de mudança climática, de maior concentração, né? Então como é que... como é que você vê isso aí? Tem limite? É meio floreio? Como que é? É... Bom, essa pergunta é excelente, Joaquim. É o seguinte, na realidade, as plantas que respondem melhor à concentração de CO2 são as C3, né? Porque as C4, elas já resolveram isso, eu esqueci, eu ia botar até um gráfico aqui, mas eu tenho, é fácil de achar. Elas resolveram isso, né? Acumulando o CO2 internamente. Então as plantas C4, elas não se beneficiam muito, elas se beneficiam, se beneficiam, mas não tanto quanto as plantas C3. Entretanto, as plantas C3 não conseguem também se beneficiar muito com isso, porque à medida que o seu CO2 aumenta, a temperatura aumenta muito. E quando a temperatura aumenta muito, ela tem falta de respiração, né? Então não consegue. Então, sem dúvida, a quantidade maior de CO2 pode ser benéfica para as plantas desde que a temperatura não aumente muito. A minha crença é que nós vamos ter muitas áreas que hoje são cultivadas com plantas diversas indo para o semiárido. por isso que eu acho que a pesquisa em plantas C4 de alta produtividade tem que ser uma obsessão. Joaquim, a gente no laboratório está colocando muita energia agora nessa direção exatamente do caso da sua pergunta. Essas sim são plantas que a quantidade maior de CO2 vai ser útil e elas resistem a altas temperaturas. Em realidade, eu creio, eu creio, sinceramente, como eu falei, essas plantas não queimam. Essas plantas não queimam. é como mais difícil do mundo você queimar uma planta dessa. Eu acredito que no passado elas evoluíram para resistir aos incêndios. Então, você tem um ponta do incêndio e essa planta não queima e ela fica. A gente olhou, uma das análises que a gente fez foi a quantidade de lignina. São plantas com muito menos de lignina. Porque a lignina é o que queima. A lignina é o que alta combustão. A lignina é onde tem a maior parte de energia da planta. Pessoal, olha, isso aqui é tão importante que eu coloquei um filmezinho. Agora, deixa eu comentar com vocês o seguinte, o último comentário em geral que eu acho que é legal. O pessoal, há muito tempo atrás, fez uns experimentos de botar pessoas que não se conheciam para morar em uma casa fechando os olhos delas. Como eu disse, a visão é nosso principal sentido. isso gerou um estresse tão violento nas pessoas e depois de uns dias o pessoal fez uns escaneamentos e viu que aquelas pessoas tinham ficado mais inteligentes. O hardware tinha aumentado. O que a gente fez até agora aumenta o hardware de vocês. Tem que raciocinar. Agora a gente vai para os filmezinhos que dão uma... Tá bom? Eu vou parando se vocês quiserem... Mas isso aqui dá uma sumarizada. Vamos lá. Primeiro, pessoal, isso aqui. Tudo que eu falei até agora vocês vão ver nesse filmezinho. Eu não sei se tem som. Eu acho que eu tirei o som, mas basicamente tudo que a gente viu, fotossíntese que vai virar açúcar, carboidrato e tal. São três tipos de fotossíntese. Se vocês quiserem que parem, me avisem. Para aí para a gente jogar e tal. C3, C4, 85% das plantas mais ou menos são C3. A gente vai ver a fisi... Que é justamente o tipo de carbono que... Aí, vocês estão vendo aqui o estômato, as células de mesófilo. Aqui são os condutos que eu mostrei para vocês, chileno e floina. O estômato aqui, aberto, entra CO2, entra para o ciclo de calvo, que a gente já usa o ciclo de 3-fosfato. Então, quando o estômato está aberto, entra os dois. Entra CO2 e entra oxigênio. Então, CO2 entra, oxigênio sai, na realidade. Mas lembra que é produzido muito oxigênio dentro. Dentro da célula. É lá que é produzido na realidade o oxigênio. Então, você tem uma mistura de oxigênio e CO2. Olha agora as plantas C4. Lembra, Fernando, daquele quartinho que você levou seu chefe para tomar um vinho separado? O quartinho não exeguiu. Aqui está o sistema de chileno e floina. Aqui entra o CO2. Legal? O CO2 é convertido em um ácido de 4 carbonos e esse ácido vai migrar daqui para cá. Entra CO2, 4 carbonos, estrutura que é chamada de mesófilo. nas plantas C3 a fotossíntese dá aí. Aí agora tem as células da bainha. Aqui o chilem e o floina. Aqui o CO2 é liberado depois da passagem do ácido. Quando o CO2 é liberado a concentração de CO2 aqui é muito grande. É por isso, Joaquim, que em plantas C4 a concentração externa de CO2 embora melhore não é tão efetiva como em plantas C3. Agora a planta é a cana, pessoal. Os estômatos os estômatos aqui. Veja que a planta tem uma morfologia meio misturada entre C3 e C4. Então, aqui vira um ácido. Isso aqui é durante a noite. Durante o dia fecha. É produzido em NADPH e ATP. vai utilizar o CO2 que vai ser injetado para fazer a fixação. Pessoal, respondeu? O sumário é esse aí, que foi aqui mais ou menos que eu botei no final. Alguma pergunta aqui, pessoal? Todo mundo entendeu a lógica? Tatiane? Tranquilo? Evandro? Beleza? Fernando? Senhor, eu tenho uma dúvida. Você disse que as plantas can, elas têm problemas de ser queimadas. Então, por exemplo, no caso de processos termoquímicos, elas não são as mais recomendadas. Então, seria mais para processos biológicos, bioquímicos, então, para produção de energia ou insumos, coisas do gênero. Fernando, excelente observação. Exatamente. A gente, por exemplo, está tentando, nossa ideia é transformar tudo em biogás. Extrair o açúcar, que não é o açúcar, é um açúcar insolúvel, chamava inulina, que é um polímero de frutose. Então, é isso que faz a tequila. A tequila é feita assim, né? Se vocês quiserem, dá uma olhada depois no YouTube, produção de tequila. Forma uns abacaxis gigantescos, é cortado, esses abacaxis, eles são, eles passam por um autoclave para fazer a clivagem dos monômeros de frutose, né? E aí, depois, as leveduras pegam e convertem. E, logicamente, tudo aquilo ali tem uma série de moléculas que dão o flavor, o gosto especial da tequila. Excelente observação e a gente transformando tudo em metano, né? Em biogás, que é um processo maravilhoso, aí a coisa vai. Por digestão anaeróbia mesmo. Isso! Por digestão anaeróbia. Pessoal, antes de passar o filminho, vamos dar uma olhadinha aqui no resultado. Isso aqui, e olha uma coisa que é muito importante, que a gente, normalmente, quando pensa em produção, pá, 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 a gente esquece de um fator fundamental que é o estresse. Nenhuma planta, nada, nenhum organismo foi feito para produzir nada. Os organismos são feitos para reproduzir e resistir. Para a reprodução, ele acumula reserva. Como a gente. Por que existe herança? Todas as sociedades que eliminaram a figura da herança não foram para frente. Então, a planta, na realidade, ela acaba acumulando para poder aumentar a chance dela de reproduzir, sobreviver, gerar descendência e por aí vai. Bom, isso aqui é o seguinte, em condições ambientais favoráveis, a irradiação solar total, né, ela é absorvida, fótons, né, fótons total, ela é absorvida, absorvida, desculpa, em uma determinada quantidade, e quando a situação ambientalmente adequada, isso aqui vai sendo convertida em energia química, né, um processo fotoquímico, os fótons vão sendo convertidos. Quando você está com um estresse muito forte, ao invés de absorver os fótons, os fótons são dissipados. Se você coloca uma planta em uma luz muito forte, primeiro ela começa a fazer fotossíntese, depois ela começa a parar tudo, a travar, inclusive a planta, se você pode olhar, ela vai ficando amarelada, ela vai eliminando todos os sistemas eletrônicos que capturam elétron, para evitar a cadeia eletrônica, né, que gera muito calor. Então, ela vai ficando sem cor para evitar o efeito fotoelétrico, né, para evitar. Então, ela começa, ela para de produzir e começa só a resistir, né, a resistir. Bom, isso aqui, pessoal, dá para ver, né, é mais ou menos as concentrações que você tem, né, da energia solar total, 50% mais ou menos já não é absorvido, refletido e transmitido, né, você tem uma perda de 15%, dissipação pelo calor, né, 10%, 25% você usa, né, para fazer a máquina funcionar, a máquina funcionar são os serviços, né, e 5% efetivamente vira carboidrato. Mas, considerando o total de energia aqui no planeta, que é uma quantidade gigantesca, a quantidade de carbono capturado também é extraordinária. se a gente faz uma conta simples de padeiro, a gente vê que a bioenergia consegue movimentar toda a civilização com uma folga extraordinária e com a grande vantagem de gerar emprego, né, por quê? Porque, na realidade, o petróleo é o quê? Isso aqui é a glicose, quando você tem um processo geológico, né, em grande parte, isso aqui vai sendo enterrado, esses oxigênios ao longo do tempo vão saindo, então fica só carbono, né, carbono e hidrogênio. Mas isso aqui acumula, como vocês sabem, em poços, na realidade, dentro dos sedimentos, mas simplificando, em poços. Então, uma reserva gigantesca de energia. Essa reserva gigantesca de energia se transforma em uma energia da civilização, em dinheiro. Gera uma concentração de renda gigantesca que é proporcional à concentração de energia que ela tem. Na hora que você tem biomassa, a primeira coisa que você faz é diluir a energia. Quando você dilui a energia, você dilui o dinheiro e a distribuição de renda aumenta gigantescamente. Por isso que você, e aí eu vou dizer a minha opinião, né, a indústria de petróleo está em xeque, está em xeque, sem dúvida, porque já se gerou uma consciência, uma crença de que realmente a concentração do CO2 aumentada, ela gera mudanças climáticas. eu acabei de fazer, eu ouvi, Joaquim, duas palestras para mim no laboratório que eu montei e preparei porque a mudança climática, a maioria dos cientistas vai falar isso, não tem a menor ideia do que é isso realmente, como é que são as mudanças. E tem alguns caras que são prêmio nobre, já muito fortes, que dizem, não, não acredito na capacidade do homem de alterar isso. Então, a gente tem que estudar para ter nossa própria, né, nossa própria opinião. mas o fato é que o mundo, a civilização, está convencida de que existe mudança climática. E aí, o que o pessoal vai? Solar e eólica. Eles dão muito mais preferência para solar e eólica, nem se compara com biomassa. Qual é a razão? Não é que o cara do petróleo tenha nenhuma adoração para o petróleo, não é isso. Ele tem adoração por uma atividade capital intensiva. eólica e solar são capital intensivos e não geram emprego. Então, para os caras do petróleo, é maravilhoso. E é por isso que eles resistem tanto à biomassa. Veja bem, capital é energia. Marx está para o capital, assim como Einstein está para a física, assim como Mendel está para a genética, assim como Darwin está para a evolução. Darwin, se você for olhar ele com calma, ele era primo do Galton, que era um sujeito que acreditava no melhoramento genético humano, em que se baseou com grande parte do nazismo. Darwin não era muito diferente em termos de pensamento, que era o pensamento da época. Eu não estou interessado pela ideologia de Darwin. eu estou interessado pela ciência que ele gerou. Rapaz, se eu pudesse sugerir alguma coisa, estude Marx como cientista. A extraordinária percepção que ela teve do desenvolvimento do capital é incrível. E nós, máquinas humanas, tendemos a maximização. por que a gente gosta de tecnologia? Simples. Nós gastamos 2.500 calorias por dia, nós evoluímos num momento que não tinha caloria disponível, não tinha caloria disponível, então, nós somos economizadores assim, porra, tremendos. Por isso que a gente gosta tanto de uma máquina. Nós adoramos uma máquina. Por quê? A gente adora cavalo. A gente adora tudo o que reduza a nossa necessidade de gastar energia, porque o homem evoluiu num momento que não tinha energia suficiente. a nossa grande vantagem é ter um cérebro, a parte frontal, capaz de refletir, dizer assim, porra, beleza, eu evoluo naquele negócio, eu acho, eu entendo, é natural que eu seja assim, mas não tem mais sentido nenhum. Esse negócio agora é uma tralha evolutiva da qual eu tenho que me livrar. É isso que é o sentido, na minha visão, de bioeconomia. A gente tem uma série de tralhas evolutivas que a gente tem que se livrar delas. Por exemplo, segregacionismo. Se você pegar uma pessoa e não educar, ela vai ser racista, ela vai ser tudo, ela vai ser segregacionista. Por quê? Porque se você se junta aos seus, sua chance de sobreviver aumenta. Aí você pergunta, peraí, 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 tudo bem, eu vou relevar, eu vou dizer, eu vou me desculpar porque a natureza fez assim, mas tem algum sentido? Porra, não tem sentido nenhum. Então, meu amigo, você é capaz de refazer a sua natureza e gerar conceitos que são tão fortes como aqueles que foram colocados em você. Quer ver um exemplo? Tatiane, você tem ido ao supermercado? Sim. Eu tenho certeza que você chega lá, vai para o balcão das carnes, pede para o cara o toicinho mais barato que tem e pega todo o seu dinheiro e converte em toicinho, certo? Pode ser. Sério? Não. Você não compra nem uma folhinha de alface? Compre. Qual o sentido, pelo amor de Deus, de comprar alface? Você vai gastar três reais num monte de folha que não tem caloria nenhuma. Se o Neandertal te visse, sério mesmo, o Neandertal, ele ia dizer, essa moça é maluca. Tá louca. Tá louca. Esse mundo que não tem caloria, nenhuma, vocês entenderam? A gente hoje vai para o supermercado, o que é caro é o que não tem caloria nenhuma. Por quê? Porque a gente conseguiu converter as nossas, né, as nossas, nossos instintos das cavernas em pensamento a longo prazo. Concentração de renda é uma das coisas mais atávicas que existem. Tá na base do nosso cérebro. Mas não tem mais sentido nenhum. Quando alguém te fala de uma lógica financeira e que aquilo ali é uma lei, esqueça. Ele tá tentando te levar pra extinção, porque isso é outra coisa importante, pessoal. Não existe equilíbrio, todo organismo tende à extinção. A morte é a coisa mais importante da vida. Sabe por quê? é o seguinte, o ambiente muda o tempo todo. Já imaginou uma vida que não acabasse? Quando o ambiente mudasse a ponto dela não suportar mais o ambiente, ela acabaria de uma vez. A coisa mais importante da vida, o mecanismo mais importante da vida é a morte. É por causa da morte que a vida existe. Mas por que eu tô utilizando tudo isso? Né? Pra vocês respirarem, pensarem em outra coisa, pra gente voltar a fotossíntese. E agora a gente vai pro gran finale com uma coisa que é simplesmente extraordinária, que eu botei o link depois ali, tá? Mas eu copiei o filmezinho, mas tá no YouTube. Pessoal, vamos pegar aqui uns cinco minutinhos, prestar atenção absoluta pra isso aqui. Eu tenho certeza que vai ser simplão. Respiraram? Evandro, você que chegou atrasado, se você entender isso tudo, deu certo. Vamos lá? Fechado, Gonçalo. Oi? Fechou. Dá pra aumentar o volume aí, ou, Gonçalo? Deixa eu tentar aqui, espera um pouquinho. o volume aí, o volume aí, e o particle nature. O particle, o protón, are the smallest units. Deixa eu tentar só o somente, que eu não entendi. Vamos lá. No processo, oxigênio gas é produzido como um produto. A energia para a photosynthesis originais de a luz e aparece na Terra como a luz. Esta luz tem uma onda e uma natureza de um e uma partícula. Os partículas, ou fotons, são os maiores unidades de luz. Os fotons oscillam por um caminho que são mesurados como a luz. A luz emitida da luz contém fotons em um espectro de luz, chamada de espectro de luz, chamada de espectro de luz. Os organismos usam apenas uma pequena parte do espectro de luz, chamada de luz, chamada de luz. Os organismos usam pigmentos que facilita a captura de luz de luz em uma luz. O color do pigmento vem da luz de luz. O color do pigmento vem da luz. Os plantos aparecem verde porque eles refletem gelo e verde. Os lindos e verde. Os lindos e verde. Os lindos e azul são absorvidos por esses pigmentos e proporcionam o energia que é usado para a photosynthesis. Dentro dos organismos e eukaryotic photosynthetic, também conhecidos como photoautotropos, as reações de photosynthesis ocorrem dentro de plantas células em estruturas especializadas, chamadas como chloroplasts. A photosynthesis consists de dois setes de reações. As reações de luz dependente e o ciclo de luz. Dentro dos cloroplasts são pequenas estruturas, chamadas de luz, chamadas de luz, chamadas de luz. que são envolvidos por um espaço fluido, chamadas de stroma. As reações que sintetizam a glucose, o ciclo de Calvin, ocorrem na stroma. As reações de luz dependente ocorrem na thylacoid. É aqui que a convergência de energia de energia de energia química é iniciada. Em maioria dos organismos photosyntheticos, os fylacoides contêm pares de photosystems, chamadas de photosystem I e de photosystem II, que trabalham em tandem para produzir a energia que depois será usada na stroma. Para fabricar churras. Os photosystems dos fylacoides consistem de uma rede de moléculas de pigmentos e chlorofil. As moléculas que absorvem os photons de luz. As moléculas de luz, a energia de luz exigna elétrica em um nível superior. Os photosystems transmitem a energia de energia de energia, gathered por os pigmentos, a uma molécula de centro de álcool, que passam os elétrons em uma série de proteínas de photosystems dos fylacoides, colocados no fylacoid membrano. As moléculas de luz, os fotossystems dos e dois simultaneamente. Nós examinaremos o que acontece com os fotossystems dos fylacoides, primeiro. Os elétrons energizados são passados do centro de photosystem II para uma rede de transporte de electron. Os elétrons perdidos por photosystem II são colocados por um processo chamado photolysis, que envolve a oxidação de uma molécula de água, produzindo free elétrons e oxigênio gas. Onde este oxigênio gas é um par-producto de photosynthesis, é uma entrada importante para os rastros de respiração. As elétrons passam through the elétron transport chain, a energia de elétrons é usada para pumpar hidrogens ions do stroma to the fylacoid, creating a concentração gradient. Esse gradient powers a proteína called ATP synthase, que phosphorylates ADP to form ATP. Os elétrons leaving photosystem II são fechados para o photosystem I. Within photosystem I, os elétrons de elétrons são reenergizados e são passados em uma rede de transporte de elétrons onde eles são usados para reduzir o carrer de elétrons NADP Plus para NADP A. nL – nL – nL – r음… NL – nL – receivendo um suplimento de potões, NADPH, e ATP moléculas são rapidamente sendo provididos para os metabólicos de metabólicos na stroma. Portanto, a ATP e NADPH, formando a light-dependente reação, são usados na stroma para influenciar os ciclos de calvinidade. O ciclo de calvinidade consiste em uma série de reações que reduz o carbono para produzir o carboidrato gliceraldehyde-3-phosphate. O ciclo consiste em três passos, o primeiro de que é a fixação de carbono. Neste passos, o carbono de oxido é conectado ao ribulose-1,5-bisphosphate, resultando em uma molécula de seis-carbon que se separa em dois, três-carbon moléculas. O segundo passos é uma sequência de reações usadas por NADPH, e alguns do ATP para reduzir o carboidrato gliceraldehyde-3-phosphate. No final passo, o ribulose-1,5-bisphosphate é regenerado. Para cada três turnos do ciclo, cinco moléculas de gliceraldehyde-3-phosphate são usadas para re-formar três moléculas de ribulose-1,5-bisphosphate. O restante gliceraldehyde-3-phosphate é então usado para fazer glúteos, fatty acids, ou glicerol. É necessário dois moléculas de gliceraldehyde-3-phosphate para fazer uma molécula de glicose-phosphate. Portanto, o ciclo-1-phosphate tem que correr seis vezes para produzir uma molécula de glúteos. Estes moléculas podem eliminar o fosfate e adicionar fructose para formar sucrose, a molécula que plantas usam para transportar carboidratos durante o seu sistema. Glúteos-phosphate também é o início da molécula para a synthesização de gliceraldehyde-3-phosphate. Plants produzem sugars para usá-se como moléculas de glicose-phosphate e componentes estruturales para o seu próprio benefício. Por utilizando a energia do céu, junto com os inputs de água e carboidratos, plantas actem como fábricas de glúteos. Os organismos de glicose-phosphate são os principais produtos de glúteos no planeta. Os organismos de glicose-phosphate também produzem o glicose-phosphate como produtos de glicose-phosphate e servem como a base de vida, proporcionando comida e oxigênio para as glicas complexas de glicose-phosphate de glicose-phosphate na terra e na océana. Obrigado esse filme, né? Deu para entender ele todo? Depois da conversa aí? Entenderam a lógica, né? E o principal, pessoal, é essa coisa que as moléculas têm essa capacidade comutadora, né? De pegar e tirar elétron. O resto é consequência disso. E de ter uma membrana, né? Permeável, ou semi-permeável. Permeável para algumas coisas e não para outras, que gera uma diferença de potencial. Isso é o que fez a vida. O resto é efeito. A vida são moléculas carregadas ou não carregadas, com diferença de potencial. E estruturas, né? Que possam converter um tipo de energia em outro e possa ser utilizada, passar de um processo para o outro, né? É como uma... Como é que se diz? Uma água, né? Água ao descer, que você captura sua forma de energia que pode pegar essa própria energia e botar água para subir para o outro. Como a gente tem um fator externo, né? Que a gente nem considera um sistema, que é a energia do sol, que é gratuita, entre aspas. É isso que faz a coisa tudo girar. Beleza, Joaquim? Tá entendido. Tô vendo que tem literatura recomendada aí para aprofundar o negócio, não é isso? Ó, eu... Isso, esses livros são os livros principais, né? Os livros principais. Mas eu sugiro fortemente que vocês olhem esse filmezinho do YouTube que tá aí, né? Nesse link, foi esse filme que eu acabei de passar para vocês. Porque como vocês não são... Não vão estudar fotossíntese, não vão fazer experimentos, não vão fazer nada disso. Mas aqui é fundamental entender a lógica, né? Aí vai. Deixa eu só comentar duas coisas que eu... No laboratório, a gente tem trabalhado muito porque... Por exemplo, a cana, né? A cana tem uma capacidade gigantesca de capturar CO2, mas a cana, ela acumula sacarose. E a sacarose é um açúcar que a planta sente. Então, quando ela diz, ó, tem sacarose suficiente, que é a soluda, né? Tem sacarose suficiente, vou parar a fotossíntese. Não precisa mais. Então, a gente tem desenvolvido variedades de cana e energia. E entendido o que é a cana e energia. O que é a cana e energia? Ela, ao invés de gerar muita sacarose, ela gera principalmente celulose. E a celulose, ela é um açúcar que a célula, a planta não sente, né? Não tem um sensor de celulose. Então, como se você retirasse do sistema. Como se você retirasse do sistema, ela produz mais, mais, mais e mais. Aí a gente tem o seguinte problema. Então, beleza, mas aí tem menos açúcar solúvel, é mais difícil de utilizar. É verdade. É mais, é verdade. É por isso que tem. Embora ela ainda tenha açúcar solúvel suficiente, por hectare, ela tem a mesma coisa da açúcar, que a cana de açúcar normal, né? Mas por indivíduo, por massa, não. É aí que entra a segunda geração. A cana e a segunda geração, por isso que é tão importante, para que você possa aumentar muito a quantidade de energia produzida por hectare. E entra também a produção de biogás e de toda a cadeia de transformação que a gente tem que fazer, né? Para essas moléculas, que aí você consegue fazer qualquer coisa. Essa mesma lógica serve para as plantas can, né? No caso que eu falei para vocês, para o agave. Inclusive, Joaquim, no nosso seminário, a gente vai ter, acho que no início de junho, um seminário de um amigo australiano, o Don Chambers, que tem desenvolvido isso. Eu vou avisar vocês, se quiser avisar para os meninos, para eles participarem. Vai ser oito e meia da manhã, porque ele está na Austrália, mas vale a pena. Vale a pena. É impressionante a produção das plantas e o que dá para fazer com isso. É o futuro, pessoal. É o futuro, porque a gente vai ter mais áreas áridas. Não tem jeito. Isso está dado. Não dá mais a inércia do clima. Não dá mais para retornar. Não sei quantas, alguma coisa inesperada. Mas a tendência é essa. A gente tem que ter plantas mais produtivas, geradas justamente, capazes de ter mais açúcar fixado para hectare. E esse açúcar não vai ser solúvel. Então, a gente precisa do desenvolvimento da segunda geração, que já está desenvolvido, na realidade. É uma questão mesmo do preço do petróleo chegar a um ponto que o pessoal tenha coragem novamente de investir. e essas plantas de semiárido, da minha visão. E aí, Joaquim, a maravilha disso é que todas essas cadeias têm uma geração de emprego gigantesca e têm uma necessidade de aporte tecnológica também da mesma natureza. Então, eu diria que esse é o melhor dos mundos, porque tem que gerar emprego. O Brasil está indo em uma direção extremamente perigosa. Um agronegócio que não gera emprego, super concentrado, gerando pessoas extremamente ricas que não distribuem a riqueza, não geram emprego. Então, a bioenergia, eu acredito, que é a cadeia que consegue superar isso. E na ponta da cadeia, era a última coisa que eu queria falar, a gente tem hoje a possibilidade, com as células combustível, de converter esses elétrons aqui. Primeiro, dá para converter com fermentação, o açúcar, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, você vê aqui, uma molécula de açúcar converte em duas moléculas de etanol. Esse negócio que parece um cachorrinho. Eu estou até propondo a gente criar um mascote com ele. Eu botei o nome infame de etonal, mas eu de marketing não sou muito bom. O fato é que esses negócios aqui, essas duas moléculas de etanol, capturam praticamente 100% da energia que tem na glicose. A transformação praticamente não... Gasta muito pouca energia. Então, esses elétrons, pessoal, com a célula combustível, dá para você, ao invés de fazer a combustão, que isso aí vai para o plasma, você consegue converter isso aqui em uma cadeia elétrica, em uma corrente elétrica. Então, você converte os elétrons do etanol em uma corrente elétrica e aí você movimenta o motor elétrico, que é a tendência da mobilidade. E o Brasil, se a gente realmente trabalhar nisso de forma correta, com políticas públicas, dá para a gente se tornar um grande centro de desenvolvimento mundial de tecnologias de bioeletricidade. Meu amigo Joaquim, eu acho que era essa a mensagem. e eu espero que tenha ajudado. Com certeza, ajudou. Abre a câmera, espero não cair, porque é muito feio a internet aqui. Mas, Gonçalo, eu acho fantástico essa exposição. Para quem quer trabalhar, ter o conhecimento na parte de bioenergia e aproveitamento, a energia da biomassa sendo mais abrangente, no contexto acadêmico, é essencial ter esse panorama que você fez. Então, não vejo outra forma de se envolver, fazer essa apresentação melhor do que você colocou aqui. ótimo que ficou gravado, porque aí você vai disponibilizar esse link e permitir que o pessoal veja com mais calma depois. Eu vou conseguir rever várias coisas que eu fiquei caído, então vou conseguir pegar melhor o que você expôs. E, como pontapé nessa direção, é o primórdio. Você tem que entender essa fotossíntese, do jeito que você colocou, porque agora, as próximas etapas da disciplina, a gente vai discutir como é que biomassa é produzida, os sistemas de produção, e depois como ela é convertida. Então, eu acho que a cadeia, a lógica geral que a gente quer explorar na disciplina é essa, e está excelente esse pontapé. Infelizmente, não vamos ter, agora, nesse semestre, não vamos ter a oportunidade de circular no Unicamp para eles conhecerem realmente o seu laboratório, ver a infraestrutura fantástica que você tem lá, porque realmente o que você tem de aparato, são dois ou três andares, não é o Gonçalo, de equipamentos bem sofisticados, não é? Não, é um só, que a gente expandiu por lado, mas o que eu acho que é mais importante, de verdade, eu sempre brinco com o pessoal, mas isso aqui cai em tudo, não tem problema mesmo, são as cabeças do time que a gente tem no Unicamp, esses alunos, são extraordinários, então, você não imagina o prazer que é bater esse papo. Não, mas é fantástico, eu agradeço realmente, a oportunidade, porque vocês também têm essa atividade na outra ponta, que é justamente fazer o aproveitamento das moléculas, fazer a conversão, a sua experiência enorme em fazer o etanol de segunda geração, que vai ser um dos tópicos também da nossa disciplina, então, mais para frente, a gente vai chegar nesse tópico lá, e a gente vai discutir melhor, mas nesse momento, assim, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, pelo seu tempo, a disposição de compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Queria ter essa última, dar essa última chance, não sei se alguém tem alguma pergunta final que queira esclarecer. Se não tiver, também posso ir... Lucas, tem algum comentário? Sim, uma dúvida rápida sobre aquelas plantas, tem algum exemplo? Eu vou falar para dar aqui, porque eu fiquei interessado, eu queria pesquisar um pouco mais. Deixa eu ver um segundo, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho, espera aí. Deixa eu ver. Um segundo. Dá para mandar por mensagem, também? Deixa eu ver um segundo aqui, deixa eu ver se eu acho rápido, se eu acho rápido aqui. Você ia mostrar o agave? É, eu acho que eu tenho aqui o agave fácil para ver. vocês estão vendo, pessoal? A tela? O agave é esse aqui, vocês veem, inclusive, em muitos lugares, está vendo? Ele é usado para decoração também. Muito, muito, inclusive. Muito. Muito. Inclusive, eu vou olhar aqui esse cara, olha o tamanho da planta. Ele solta um pendão, gigante. Quando ele solta o pendão, que é esse aqui, que aí sai um monte de bobílio, que já são plantinhas prontas, é só você botar na terra e vai embora. Uma apacaxi é um tipo de... Apacaxi é planta can. Toda suculenta que você olha é planta can. Agora, tem muitas plantas can que quando estão em temperatura menor, elas se tornam C3. Elas têm essa... Elas param aquele esquema de noite e de dia, né? Então, pessoal, isso aqui, esse aqui é quem vai fazer a palestra para a gente, o Don Schummers. Uma planta dessa depois de 5 anos, acho que essa planta tem 270 quilos. Sem irrigação. Joaquim, a gente... Pitaya é um fruto de planta can? Pitaya? Eu acho que pitaya é fruto de planta can, sim. Planta can. Sim, ela aparece bastante com cacto. Ela tem... É, né? É só o problema. Tudo planta can. Sabe o que o pessoal na Califórnia tem feito? Tem feito muita jardinagem com essas plantas para justamente se proteger dos incêndios florestais. A gente vai ter... Eu acho que no Brasil a gente deveria fazer... Pensar nisso, sabe? Colocar essas plantas em grandes quantidades, em lugares que a gente sabe que vai ter problema de mudança climática. E, de novo, essa planta você usa tudo dela. No meio dela aqui, dessas aqui, tem uma abacaxizão, assim, enorme, que é um pseudocáureo dela, de onde trai o agave. Na Bahia, o Brasil é o maior produtor de sisal. Essas folhas, elas têm fibras de celulose extensas. Inclusive, Joaquim, uma das coisas que eu vou sugerir a vocês, aí no curso da disciplina, olhar nanocelulose. Nanocelulose, para mim, é um material do futuro. E com a nanocelulose, e o Brasil, acho que começou a produzir agora, tem uma indústria... Quando a gente estava na Grambio, a gente fez, né? A gente desenvolveu, e hoje tem uma empresa fazendo isso. e você consegue pegar, por exemplo, esses plásticos feitos com aço de lático e tal, coloca nanocelulose, a característica dela muda completamente, melhora demais, e é tudo renovado, reciclado, né? Pois é, pessoal, é nisso que eu acredito. Isso aqui é a empresa, que é a produtividade dela, né? Que é a cana 80, dá mais ou menos a produtividade de uma cana de baixa produtividade, né? Uma cana de baixa produtividade, mas produzida no sertão. Então, a gente está fazendo, desenvolvendo a empresa, porque eu acredito que essas coisas, sabe? A gente tem que conectar o setor produtivo, porque tem limite, né? A academia tem limite. A academia tem limite.